Bom, boa noite a todas e a todos, um prazer receber tantos amigos numa noite de quinta-feira de São Paulo e tantos amigos e amigas de tantos lugares, inclusive de São Paulo, incrivelmente, e é sempre, em final de ano, que nós realizamos um seminário de encerramento de atividades do ano. Esse é o terceiro seminário que nós realizamos e cada ano nós escolhemos um tema para o seminário, e já escolhido há algum tempo o tema desse ano, Democracia, Direito e Trabalho. À época fizemos uma brincadeira porque também aqui, apesar de eu estar de paletó, gravata, inclusive porque temos algumas autoridades importantes aqui, mas queremos sempre que esses encontros corram com bastante leveza, com bastante tranquilidade, como um encontro de amigos que se veem uma vez por ano, pelo menos, alguns um pouco mais, mas que também têm oportunidade para conviver e discutir e compartilhar ideias. Então, nós sempre recomendamos que os nossos seminários transcorram com alguma leveza e também com alguma possibilidade de troca de amizade, de conversas entre as pessoas que aqui comparecem. E aí nós tínhamos feito uma brincadeira dizendo que era implosão sem dinamite. Depois, até alguns disseram, bom, ultimamente, talvez pela conjuntura dinamite, esse nome já tenha ficado um pouco controvertido. Mas a ideia também é um pouco essa, um pouco a gente provocar o debate sobre o que se passa no mundo do trabalho e nas questões de democracia, que não se desapegam, ou seja, só há condição de democracia se você preserva direitos sociais e, portanto, a democracia pressupõe criação e possibilidade de exercício de direitos. E, por isso, inclusive, os convites que fizemos para não juristas aqui, como professora de filosofia que estará aqui conosco, que vem de uma linha de filosofia que trata dessa questão da democracia numa perspectiva de criação de direitos e de conflitos. E, portanto, nós resolvemos, para esse ano, fazer um seminário que tenha como diretriz essa questão da democracia e do trabalho. Antes de passar para a Fernanda fazer propriamente uma apresentação do seminário, preciso fazer alguns agradecimentos. Este seminário acontece por intermédio do Instituto Lavoro. Nós criamos e fundamos esse instituto há uns três anos, inspirados, vou dizer assim, em duas personalidades que, para nós e para a nossa trajetória, foram muito importantes. Uma delas, o professor Roberto Lira Filho, que, para a nossa geração, para a minha geração e de outros, foi muito importante do ponto de vista de um pensamento crítico do direito. E nós tivemos a oportunidade, quando ele se aposentou e veio para São Paulo, de, todos os domingos, frequentarmos a casa dele, numa aula de filosofia e de vida, até o falecimento dele, que se deu em 86. E fizemos, posteriormente, a publicação do livro póstumo, que acho que até hoje tem um título desafiador, que é Desordem e Processo, que é o título do pós-fácil dele. E, à época, discutíamos a criação de um centro de estudos, que ele dizia Centro de Estudos Dialéticos, que acabou depois vingando, porque a cabeça daquele centro era o Lira, e, portanto, depois disso se desarticulou. Mas muitos, inclusive, de advogados que estão aqui, que continuaram na advocacia sindical, viveram esses tempos do direito e avesso, do direito achado na rua, de uma discussão crítica do direito e de um tipo de pensamento militante, do ponto de vista daquele que não se resume a uma atividade acadêmica pura, mas que vai também para os movimentos e trabalha com questões muito concretas. E foi essa a nossa experiência. Segunda, uma pessoa que, infelizmente, também hoje não tem possibilidade de estar aqui, mas, felizmente, vivo e muito bem de saúde, que é o professor Márcio Túlio Viana, a quem, em todo seminário, nós fazemos alguma homenagem. Porque também inspirou a nossa advocacia de início. Ele era juiz aqui em Poços de Caldas, e um juiz fantástico, que, à época, para nós, era até revolucionário, porque nós podíamos ir fazer audiência sem paritóia gravata na Junta de Conciliação e Julgamento de Poços de Caldas, uma pessoa que conduzia os processos de forma muito tranquila, e sempre com ótimos resultados, e uma pessoa que também nos inspirou do ponto de vista, e não só nos inspirou, como nos incentivou a constituir o Instituto, e é quase um padrinho desse Instituto, porque temos por ele um respeito e uma amizade que atravessa gerações. E também porque era hora de se criar um Instituto para traduzir um pouco das reflexões que vínhamos e que estamos fazendo com interlocução com tantas pessoas, com a academia, com colegas de outros institutos, com universidade, e que, portanto, nos coloca também numa dimensão de reflexão e de ação muito diferentes da que nós fazemos no nosso dia a dia profissional, seja no nosso escritório, seja como juízes, seja como Ministério Público, enfim. Quando estamos nesses ambientes, deixamos de dizer a partir desses lugares de profissão que estamos, mas nos permitimos reflexões mais amplas sobre o que temos vivido e o que temos a viver ainda, e num momento tão significativo para nós. Então, a realização é do Instituto Lavoro e conta com a colaboração, o apoio do Instituto de Declatria, de Melo e Isaac Advogados, AVM Advogados, Estamata Advogados, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, a Tânia, tem alguém da BJD também, o Riva Dávio da BJD, agradeceu o apoio. LBS. LBS, Sociedade de Advogados, também. Estava aqui na minha lista, Nilo. A ABRAT, Associação Brasileira de Advogados e Trabalhistas, também dá apoio a este evento. O Centro Europeu e Latino-Americano para o Diálogo Social, CELDS, e Universidade de Castilha e Lamantia, com quem Joaquim está aqui, Joaquim Pérez Rey, já agradeço a presença. E sempre estiveram, desde o primeiro seminário que fizemos, e ano passado firmamos um convênio de cooperação. E, em janeiro desse ano, oito de nós, ou um pouco mais, esteve no curso, que eu já recomendo, na Castilha e Lamantia, coordenado pelo Joaquim e também pelo professor Bailos. E fazem um trabalho espetacular, do ponto de vista da criação de um pensamento crítico voltado também para uma realidade social. E agradeço imensamente a presença. A FENAI, Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal, e algumas centrais sindicais que também apoiaram o evento e se fazem presentes, com vários dirigentes sindicais nacionais. Agradeço a presença de todos vocês e espero que possamos fazer um seminário, como eu disse, muito proveitoso para todos nós, tanto em termos de reflexão quanto em termos de ação. Quero agradecer imensamente a todos que estão no apoio, porque, sem o apoio, também a gente não realiza, e é sempre muito difícil realizar um seminário. Então, tem a Juliana, Perim, tem a Laura, tem a Natália e tem a Adriana Giacchini, que também estão aqui no apoio. Pessoal da cabine também, de... Hoje não teremos... Não, sim, teremos. Tem? Teremos? Sim. Ah, então teremos. Pessoal de tradução também, que costuma, pessoal de apoio, que sempre permite que esses eventos aconteçam. Então, por fim, sem também me demorar mais ainda, quero agradecer a presença aqui de algumas pessoas que há muito tempo também acompanham esse trabalho e que, recentemente, resolvemos constituir uma rede de escritórios. Essa rede é recentemente constituída e se chama Lado. Estou esperando chegar ali, Nilo. Ela fica passando. E ela se constitui como uma rede informal de advogados e escritórios e espero também que nós possamos... Alguns que nós já nos conhecemos e nos relacionamos há mais de 20 anos, há quase 30 anos, e espero que ela também, nesse momento, consiga fortalecer os laços de solidariedade que estão necessários para que nós continuemos o nosso trabalho junto às entidades sindicais, ao movimento sindical e também na academia e também todos os espaços que nós possamos contribuir para que nós tenhamos uma retomada de uma democracia forte, saudável, importante, com direitos. Bom, eu vou passar para a Fernanda, para já encaminhar para a primeira mesa, e agradeço novamente a todas vocês e todas vocês. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Antes de chamá-los para se sentar, eu queria contar só um pouquinho da inspiração desse seminário, baseado num livro de 2001 de um historiador brasileiro chamado Nicolau Tchewitschenko. E ele usa a metáfora de uma montanha russa para explicar os vários períodos históricos. E ele fala da virada do século como aquele momento de loop da montanha russa, aquele momento em que gira em torno de nada e as pessoas sentem uma sensação de vertigem, elas perdem as referências de tempo e espaço e sentem aquela angústia de não saber o que acontece depois, de não ter controle do que está acontecendo. E ele faz a associação desse momento com a perversidade dessa sensação, porque, então, as pessoas perdem a capacidade de reconhecer o presente e de analisar o presente criticamente. E, coincidentemente, nesses períodos históricos, em que ele se refere exatamente à virada do século, é o momento em que eclodem crises em todos os sentidos, em que aumenta a pobreza, a marginalidade, que falta a solidariedade. E ele chega a descrever esse período como um momento em que o capitalismo deixa de ter trabalhadores e o Estado deixa de cobrar impostos. E a proposta toda do livro, além de fazer esse reconhecimento desse movimento ou desse período de vertigem, é propor um antídoto para esse período. E ele espera que, com esse antídoto se aplicado, os seres humanos e a natureza voltem a ter centralidade, ter prioridade sobre os interesses financeiros e econômicos. E é inevitável comparar essa descrição e essa sensação de loop ao momento em que o país vem vivendo já, talvez desde manifestações de 2013, que as coisas acontecem em uma velocidade e nós, aturdidos, temos dificuldade de aprender a realidade e mais dificuldade ainda de reagir. Então, a proposta desse professor é que nós desaceleremos e passemos a refletir sobre a realidade, mas sempre com um senso histórico e com uma visão de responsabilidade para o futuro. Então, o convite do Instituto Lavoro e de todos que apoiam esse evento é para que aproveitemos essa jornada de um dia e meio justamente para refletir, lembrando da nossa história e olhando para frente, pensando no que nós podemos construir. Então, de novo, agradecemos a presença de vocês e já peço para que se sentem nas cadeiras para darmos início. Para essa mesa, vão mediar a conversa José Imar Luguercio, que é presidente do Instituto Lavoro, e Jane Salvador de Bueno Gize, que é advogada e diretora do Instituto Declatra, ambos integrantes da Rede Lado. Coordenadora da Rede Lado. Boa noite a todas e todos. De pronto, eu quero agradecer ao meu amigo e colega Imar pelo convite para que eu participasse dessa mediação ou dividisse essa mediação com você. E agradeço em nome do Instituto Declatra, especialmente uma mesa composta por palestrantes tão ilustres. Sabemos que os eventos que o Instituto Lavoro promove anualmente são eventos extremamente festejados e com gente do maior calibre. Então, muito obrigada, Imar. A organização que nós resolvemos fazer para essa primeira mesa será da seguinte forma. Cada palestrante terá, em média, evidentemente, 40 minutos, para mais ou para menos, conforme cada um sentir necessidade. E, posteriormente, por volta das 21h10, nós faremos um coffee break. E, em seguida, voltaremos por volta das 21h30, onde cada palestrante poderá fazer suas considerações finais. E, se houver tempo, nós abriremos para debates. Então, isso fica postergado um pouquinho. Pois bem, a professora Silvana de Souza Ramos, que é a nossa primeira palestrante, é professora livre e docente, junto ao Departamento de Filosofia da USP, com experiência na área em filosofia, com ênfase em ética e filosofia política e em filosofia francesa contemporânea, dirige o grupo de pesquisa em fenomenologia e filosofia política na USP, e é diretora dos cadernos espinozanos. Professora, então, agora, eu lhe passo a palavra. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Queria dizer que é um grande prazer estar aqui e conhecê-los, conhecer o trabalho do Instituto Lavoro, que eu não conhecia. É interessante, porque, assim, ano de eleição é ano que gente que estuda política trabalha muito. Então, a gente tem que estar falando, dando entrevista, explicando o que está acontecendo, e a gente teve uma eleição completamente atípica. Eu resumiria dizendo que a gente teve uma eleição em que os dois principais candidatos, um estava na cadeia e o outro no hospital. Então, só isso já resume a normalidade da situação. Então, isso, num crescente de acontecimentos que vem, desde 2013, eu diria que 2013 é um marco, sim, na história recente do Brasil, desde 2013, a gente vem vivendo um processo de esfacelamento das nossas práticas, práticas que a gente vinha acumulando há algum tempo, práticas de conquista de direitos, práticas de ação de movimentos sociais, práticas de certa conformação das eleições, práticas educativas, práticas dentro da universidade, práticas teóricas. Ou seja, uma série de marcos que a gente tinha para organizar a nossa vida de pensamento e a nossa vida de trabalho e a nossa vida de direitos, uma série de marcos importantes dessas dimensões da nossa vida ruíram. E foi tudo muito rápido. Foi uma experiência de... Tudo que é sólido se desmancha no ar, literalmente. A gente viu o nosso mundo recente se esfacelando de uma maneira muito inesperada. Então, tem alguns analistas, alguns cientistas políticos, que chegam a dizer que dava para prever. Bom, eu acho muito ilusório dizer isso. Retrospectivamente, como diz uma filósofa importante, que é a Hannah Arendt, a gente pode dizer que, olhando para trás, havia certas fragilidades que fazem com que a gente entenda o que aconteceu. Mas, se a gente for lá para trás, para 2010, imagina que a gente ia esperar que hoje a gente estaria aqui. De maneira nenhuma. Acho que nem os mais experientes, nem os mais inteligentes, nem os mais briguentos, ninguém estava preparado para isso. Não estava preparado para isso. Estou falando do ponto de vista de quem faz filosofia, que é um lugar meio complicado, um lugar que tem uma pretensão de trazer universais e que, portanto, acha que enxerga mais alto que os outros. Então, obviamente, que esperar isso do filósofo é uma ilusão, mas estar nesse lugar de abstração e ver os acontecimentos históricos é vantajoso, porque você vai olhando aqueles que fazem ciência empírica, você vai vendo os movimentos e, de alguma maneira, essa situação e essa sensação de desconforto e de despreparo diante do que está acontecendo, ela é geral. Eu diria que ela é universal. Ela é assim... Desde os trabalhadores... É claro que, ao mesmo tempo em que há esse desconforto, há toda uma construção de sentido que vai se sedimentando, que meio que vai justificando uma série de coisas e que a gente precisa trabalhar a reflexão e a nossa prática para desfazer esses pseudo-marcos de certeza que vão aparecendo. E eu diria que esses pseudo-marcos de certeza que vão aparecendo, eles incidem exatamente sobre essa articulação entre democracia, trabalho e direitos. É muito oportuno fazer um seminário, um ciclo de debates a respeito desse assunto. Se a gente pega os principais autores que, na virada do século, no século passado especialmente, estou falando de Hannah Arendt, de Claude Lefort, de Castoriadis, de Marilena Chaui, se a gente pega os grandes pensadores que se dedicaram a pensar a democracia. Esses autores sempre vão dizer o que é a democracia. A democracia moderna, estou falando de democracia moderna, ela aparece no momento em que o trabalho livre aparece, então ela coincide com o amadurecimento das relações de trabalho produzidas pelo capitalismo, mas, ao mesmo tempo, essa democracia começa a construir uma nova relação com o direito que permite, de certo modo, uma dinâmica de luta entre capital e trabalho que produza alguma justiça. Então, a democracia... O Lefort faz uma formulação bonita para falar sobre isso. Ele vai dizer que a democracia é alguma coisa trágica, porque ela, ao mesmo tempo, a possibilidade de forjar e de lutar por direitos que me protegem da pura exploração econômica, mas ela sempre tem que estar alerta e luta com o avanço da exploração pura e simples. Por isso que ela é trágica, ela é fraturada, é uma luta, é um conflito entre essas duas dimensões. E, claro, que nessas duas dimensões, a dimensão da exploração é sempre mais forte. Por isso que a democracia é um trabalho diário. Ela é um trabalho... Toda vez que a democracia descansou, vem uma onda de exploração enorme. Então, olhando por aí, realmente a situação em que vivemos é uma situação compreensível. E ela é compreensível pelo seguinte... Tem vários autores que recentemente tentam explicar as novas relações de trabalho. Estou falando aqui de trabalho num sentido muito amplo. Mas eu acho que vou dar um exemplo para ajudar. Eu me lembro, recentemente, quando começou a discussão sobre a mudança das leis trabalhistas no Brasil. E eu conversei com vários jovens que tinham acabado de sair da universidade e que, portanto, estavam começando a trabalhar como experiência, aquele primeiro contrato de estágio. e a maioria deles não tinha nenhum trabalho qualificado. Nenhuma perspectiva em mente de ter um trabalho a curto prazo, um contrato de trabalho de CLT pleno. Então, para eles, eles já estavam formados, eles já vinham da universidade, já estavam no mercado de trabalho dentro de uma realidade que já era de perda de direitos, como uma concretude, como alguma coisa que já foi. Então, para eles dizer que vão tirar os direitos de CLT, nossa, mas alguém ainda tem isso. Para eles, eles não estavam sentindo que eles estavam perdendo, que eles já tinham sido educados para não ter esses direitos, para achar que isso não era natural, que isso não fazia parte do universo de direitos. Então, eu fico pensando, houve transformações subterrâneas, graduais, de geração em geração, de partes e partes da massa de trabalhadores, que essas transformações foram, aos poucos, corroendo a realidade desses direitos para uma quantidade muito grande de trabalhadores. E aí, no momento que vem, vão dizer, vamos tirar esses direitos, uma grande parte inocente que está perdendo. Então, como é que a gente interpreta isso? A parte da exploração econômica fez o seu trabalho histórico de corroer os direitos, ao passo que nós não fomos capazes de manter uma cultura do direito que fosse capaz de resistir a essa corrosão. é a cultura do direito e essa ligação entre direito, trabalho e democracia que se perdeu. Outra coisa interessante, que eu, conversando com gente muito jovem, que está entrando no mercado de trabalho agora, e eu me lembro de um aluno que eu tive na época em que eu dei aula em escola, em universidade privada, antes de eu ingressar na universidade pública como professora, esse aluno teve bolsa do governo para fazer o seu curso, etc. E aí eu argumentando para ele, mas como é que você pode agir com naturalidade diante da perda de direitos? Ele falou, eu não quero que o governo me faça a favor. Eu falei, mas você tem consciência? O governo não te fez um favor, você tem direito à educação, você tem direito à formação, isso não é um favor. Mas mesmo ele, que só estava angariando tendo um emprego agora, porque teve a garantia do seu direito ao estudo, desde a escola pública até ter uma bolsa para poder fazer um curso superior, ele não tinha a cultura do direito. Pelo contrário, psicologicamente, ele tinha uma experiência de dizer, eu não devo nada para ninguém, eu não quero favor. Agora, existe uma diferença brutal entre o que é favor e o que é direito. e, infelizmente, essa diferença se perdeu. Se perdeu. É claro que ninguém quer ser ajudado no sentido de dever favor para ninguém. Ninguém quer isso. Isso, do ponto de vista ético, é incômodo. Mas o problema político se forma quando alguma coisa que é direito aparece como favor. Então, estou dizendo isso porque a gente vê que a discussão sobre trabalho, a gente poderia fazer uma discussão sobre trabalho, e imagino que aqui tem a gente muito mais qualificada do que eu para fazer isso. Em primeiro lugar, para fazer um histórico do trabalho e mostrar quanto as relações de trabalho se transformaram. Até aí, tudo bem, porque o universo da produção muda, porque os conhecimentos mudam, etc. É natural que a experiência do trabalho também se transforme. O mundo continua em movimento. O trabalhador do século XIX, o trabalhador que o Marx analisou, não é o trabalhador de hoje. O capitalismo é outro e a democracia também. Porém, a despeito dessas transformações históricas, a despeito de tudo tudo o que, de novo, aparece, é preciso que, ao longo do tempo, a gente mantenha... E aí vou usar uma palavra difícil, que o Claude Lefort usava muito para falar sobre a estrutura das nossas relações. É preciso que a gente mantenha o sentido do direito no nosso horizonte simbólico. Ele dizia isso. A gente tem que manter isso como... Democracia é ter direitos, é aumentar direitos. Isso é democracia. E por que ele dizia isso? Ele dizia isso porque ele dizia o seguinte. Muitos intelectuais, por conta de uma visão estritamente econômica do mundo contemporâneo, ou por conta de uma visão estritamente do direito, fechando uma só dimensão dessa experiência complexa, que é a experiência contemporânea, não foram capazes de entender que a experiência democrática é uma experiência no sentido muito mais profundo do que simplesmente eleição, do que simplesmente ter este direito empírico, que a democracia é uma dinâmica, e ela é uma dinâmica que envolve tanto a experiência que a gente tem do que é formar esse corpo coletivo complexo, de muitas diferenças, quanto de como eu me vejo nesse corpo coletivo. o Lefort escreveu vários textos sobre o que apareceu em maio de 1968. Não vou discutir aqui se maio deu certo, se não deu, não interessa. Mas ali tem um momento, um momento que não era propriamente de crise econômica, em que se levantaram questões importantes sobre o que é o trabalho. E, especialmente na França, só para exemplificar isso que o Lefort quer dizer, o que é manter um horizonte simbólico de uma experiência complexa que é a democracia. Um dos cartazes que foram produzidos lá, naquela época de maio de 1968, no Levante, era um cartaz superinteressante. É um cartaz que tem um bebê figurado e está escrito assim em volta. Ele vai ser um desempregado e, do ladinho, assim, bacharel em ciências. E aí é superinteressante, porque a pergunta é sobre desemprego. É uma pergunta bem empírica. Será que ele vai ter trabalho? Será que, com esse diploma, ele vai conseguir ser absorvido, ter uma vida digna etc.? Agora, quando você coloca no centro do cartaz um bebê, você faz a pergunta se multiplicar. Ou seja, esse bebê ainda é só uma vida. Uma vida indeterminada. Eu não sei nem ser menino, nada. É um bebê. Essa vida, para chegar a ser um bacharel em ciências, vai ter que passar por toda a educação infantil, vai ter que entrar no ensino médio, vai ter que fazer faculdade, vai ter que virar trainee, enfim. É um longo percurso. E, talvez, depois desse longo percurso de formação, ele vire simplesmente um desalentado, um desempregado. Então, a pergunta que estava sendo feita ali era tão gigantesca. Qual o lugar do trabalho na nossa sociedade? O que é um trabalho digno? O que é uma formação que me forma para o trabalho, mas que também me dá uma vida digna? Eu vou sujeitar esse bebê, isso que é só uma vida, que não tem nada determinado ainda, a passar por toda uma via cruz de formação e depois jogá-lo nas filas do desemprego? No fundo, a pergunta que estava sendo feita naquele cartaz era que mundo eu vou entregar para esse bebê? Que mundo eu vou entregar para ele? Será que, lá na frente, depois de ele passar por um monte de provações, ele vai continuar tão desamparado quanto um bebê? Chega ao mundo? Será que, depois de tudo isso, ele não vai ter, lá na frente, uma garantia mínima de direitos que o protejam de uma vida meramente selvagem? Que ele não fique jogado por aí, desalentado, no sentido profundo que os bebês têm? Porque os outros animais nascem muito mais preparados que os bebês humanos para a vida. Eles nascem com o mínimo de proteção, até na pele mesmo. Ao passo que os bebês humanos nascem dependentes dos outros. Dependentes do quê? De uma rede de proteção. Então, no momento em que, em maio de 1968, levanta uma questão sobre o trabalho, nesses termos, o movimento está perguntando o que é trabalhar, como é que se prepara alguém para o trabalho e como é que se garante para o trabalho, para o trabalhador, uma vida digna? O que significa o quê? Uma vida protegida, minimamente protegida. E acho que, só para terminar, eu preparei uma coisa para ler, mas aí eu começo a falar. Quando a gente faz, só para fechar teoricamente, porque o exemplo sempre ajuda mais a gente a entender o que está em questão. Quando a gente faz essa tríade, democracia, trabalho e direito, democracia, trabalho e direito, primeiro a gente se obriga a pensar de maneira multipluridisciplinar e transdisciplinar. Não adianta ficar só no direito, mas também não adianta ficar fazendo teorias da democracia lá na biblioteca, que também não vai adiantar nada, e não adianta conhecer o universo do trabalho, com as suas mudanças todas. O trabalho está acontecendo, mesmo que ninguém pense nele. Então, em primeiro lugar, a gente se obriga a fazer esse esforço, coletivo, de pensar junto, de trocar a experiência para entender, mas acho que, mais que isso, a gente se obriga a fazer uma coisa que um outro autor, que também teve muita influência de Marguerite, em 1968, que é o Herbert Marcuse, pensou... Estou pegando um autor mais utópico que vocês possam imaginar. Não estou dizendo que ele é o mais importante, mas porque ele, para o nosso contexto, ele diz coisas importantes. uma das coisas mais interessantes do capitalismo avançado é esse paradoxo que ele produz. Ele diz que em vários momentos da história, na modernidade, se pensou o seguinte, pode ser que, em algum momento, a gente consiga liberar a humanidade do trabalho enquanto aquilo que nos castiga, aquilo que faz a nossa vida ligada à necessidade, aquilo que a gente é obrigado a fazer para sobreviver, já que a natureza não é bem-fazeja com os homens. Ela não dá pronto. Ele tem que ir lá e trabalhar. Tem que transformar a natureza e criar o seu mundo. Então, durante muito tempo, se pensou nessa possibilidade, até quando os homens têm que se submeter ao trabalho e às necessidades para sobreviver. E, com o progresso técnico, especialmente no século XX, que você tem um boom de progresso técnico, das ciências, das tecnologias, se tornou possível imaginar um mundo em que os homens e mulheres fossem libertos dos trabalhos, pelo menos daquele trabalho do labor, mas ligado ao esforço físico, meramente falando. E que fosse possível delegar esse trabalho às máquinas, construtos técnicos que realizassem esse trabalho, e que a gente pudesse trabalhar para quê? Para ter uma vida feliz. E que, finalmente, a gente pudesse pensar não no direito à comida, ou seja, naquilo que devia estar garantido já, porque a gente já tem condições técnicas para isso. E a gente pudesse... Tudo bem, agora a gente está resolvido, ninguém passa fome. A gente vai fazer o quê? Pensar como a gente pode ter uma vida feliz. Como realizar as nossas potencialidades mentais, intelectuais, artísticas, etc., e não nos submetermos mais às necessidades básicas. Ora, o que aconteceu no século XX? Esse século absurdo, em que se tinha em mãos todo esse progresso técnico. Foram feitas as piores guerras, foram produzidos os mais venenosos agrotóxicos, foram destruídas as mais importantes florestas. Então, o progresso técnico foi usado para a destruição e não para a criação de um mundo liberto do trabalho e voltado para a felicidade. Ele diz, então, se a gente vai fazer uma reflexão sobre o trabalho, a gente tem que, sim, lutar para garantir que a humanidade seja liberta do trabalho, daquilo que já pode ser feito tecnicamente. Então, isso deve ser uma luta. Mas não se deve perder de vista que a humanidade já tem condições materiais para construir um universo em que a felicidade é um direito. Isso a gente não pode perder de vista. Bom, de certo modo, aquele cartaz lá, de maio de 1968, em que pergunta esse bebê vai ser só um desempregado, ele repõe essa pergunta. Ser humano digno é, sim, ter condições de trabalho dignas para poder ter uma vida além do trabalho. Além do trabalho. Além do trabalho ligado simplesmente à necessidade. a garantia das nossas... da satisfação daquilo que é necessário. O que... Aí, sim, chegamos na democracia. Porque a democracia é não só o reino da necessidade, mas ela é o reino da liberdade. E os homens são livres, os homens e as mulheres, quando eles conseguem manejar a necessidade para abrir tempo e espaço para o exercício da liberdade. Obrigada. Muito obrigada, professora Silvana, pelas suas brilhantes reflexões sobre a problemática do mundo do trabalho, especialmente pela sua relação direta com as aspirações e necessidades inerentes à nossa própria condição humana. Como você mesmo pontua, a felicidade muito além do trabalho, a sobrevivência, e, enfim, todas as nossas aspirações. Antes de passar para o meu colega Eymar, para fazer a próxima apresentação, eu só gostaria de citar que nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo pela Fundação Perseu Abramo na página do Facebook e no canal do YouTube. Muito bem. Bom, nosso próximo convidado é o professor e juiz Carlos Eduardo Oliveira Dias, que acho que, dessa plateia, pelo menos aqui, é bastante conhecido, é uma pessoa que tem passagem pela academia e é magistrado. Eu vou ler um pedacinho do currículo do Carlos Eduardo e passar para ele a palavra. Então, o Carlos Eduardo Oliveira Dias é professor titular do Centro Universitário DF em Brasília, pós-doutor em Ciências Sociais, Humanidades e Artes do Centro de Estudos Avançados da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, é doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais e especialização em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, onde, inclusive, nos conhecemos, e foi ontem. Foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, é juiz titular da primeira vara do trabalho de Campinas e, atualmente, é juiz auxiliar da Corregidoria Geral da Justiça do Trabalho no Tribunal Superior do Trabalho. Antes de passar para o Carlos Eduardo, quero agradecer enormemente a disponibilidade para estar aqui conosco e procuramos que, nas mesas, tivessem, tanto hoje quanto amanhã, como a professora de filosofia disse, articulação de vários pensamentos e de várias disciplinas que são aí ao redor do direito. Teremos também um economista, teremos um sociólogo, teremos, enfim, um diálogo com outras ciências e não apenas doutores em direito, mas mesmo os doutores em direito têm sido muito abertos ao diálogo com outras disciplinas, como é o caso do Carlos Eduardo, como também é o caso do doutor Ronaldo. Então, há uma multidisciplinariedade nas nossas falas e o Carlos representa bem isso também. Então, vou passar, sem mais delongas, para a sua intervenção, Carlos. Bom, então, boa noite a todas e todos. Boa noite ao Imar e aos demais componentes aqui da mesa. Eu quero agradecer esse honroso convite que me foi feito para participar deste seminário, onde a proposta é discutir esses elementos que já foram bastante trazidos aqui, a democracia, o trabalho, o direito e a justiça. Embora não consagrada ali na denominação, não há dúvida nenhuma que, no momento em que nós nos propomos a discutir o direito, nós também discutimos a justiça, que é, com certeza, hoje, um ponto crucial em tudo o que está acontecendo, para o bem, mas, principalmente, para o mal. E eu fico muito honrado de estar aqui, tenho acompanhado bastante tempo o trabalho feito pelo Instituto, e, para mim, é um prazer imenso estar aqui, dividindo esse espaço com todos vocês, muitos aqui bastante conhecidos já, e me deixa muito mais feliz ainda de encontrar tantas pessoas, como o Imar, como o Eduardo, o Nilo, o Paulo e tantos outros, e saber que, passados tantos anos, talvez algumas décadas, a gente está do mesmo lado, foi ontem, a gente continua do mesmo lado, porque, nesses tempos de pensamentos e ideias tão voláteis, tão líquidas, eu acho que a coerência é um dado fundamental. E nós falávamos agora há pouco que nos conhecemos ainda, lá na década de 1980, na PUC de Campinas, dentro de um movimento chamado Direito e Avesso. E a gente continua aqui, muito mais pelo avesso do que pelo direito, mas sempre do mesmo lado da fronteira, ou seja, nós conseguimos resistir a todas as tentações, contrariando a máxima de Oscar Wilde, conseguimos resistir a todas as tentações e ficamos do mesmo lado. E isso me dá uma honra muito grande, de compartilhar esse lado democrático, progressista, social, com todos vocês. E eu, passada essa primeira fase, que é muito mais para a gente superar o nervosismo inicial da fala, eu queria dizer que eu fiquei muito preocupado, quando recebi esse convite, para falar sobre democracia e trabalho. Porque eu não sou exatamente uma pessoa pessimista, quem me conhece sabe que eu procuro sempre ver o lado positivo das coisas, sempre buscar energia para poder enfrentar as dificuldades que todos nós enfrentamos, tanto no aspecto pessoal como no aspecto institucional, político, profissional. Mas eu não posso deixar de consignar que os fatos que aconteceram ultimamente no Brasil me deixaram muito para baixo, me deixaram tanto quanto desalentado, como observou a professora agora há pouco. Não naquele sentido que hoje é usado para classificação de pessoas que desistiram de procurar emprego, mas no sentido de alguém que, de repente, se vê cansado de ter esperança. Porque, depois de tudo que nós passamos nessa história recente, recentíssima do nosso país, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, como já dizia o nosso querido poeta Belchior. Então, quer dizer, nós estamos aqui fazendo como fizeram nossos pais, nossos avós, preocupados com a conjuntura política e econômica, e ainda que tenhamos avançado, apesar de termos feito tudo o que fizemos, a gente continua tendo que falar aquilo que é óbvio, enquanto poderíamos estar já no patamar de distribuição de renda, distribuição de riquezas, de menos desigualdade, que era aquilo tão almejado por aqueles que trabalharam e lutaram pela redemocratização do país. E eu realmente tenho essa sensação, embora não tenha passado todo o período da ditadura, eu nasci exatamente em 1968, mas, claro, atuamos, inclusive, durante o movimento estudantil, convivendo com uma realidade muito ruim, já num processo de distensão democrática, mas que era muito delicado, e a gente sempre se lembra daquela música do Chico que fala a minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. E o meu maior medo é começar a ver a nossa gente fazendo isso de novo. Porque o que nós fazíamos na campanha pelas diretas já em 1984, a gente tinha medo de colocar a camisa amarela, porque, na época, a camisa amarela era um bom sinal, tá, gente? Não me julguem pela cor da camisa. Na época, usar a camisa amarela era sinal de que a gente estava no campo certo, no campo democrático. E a gente tinha medo, porque aquilo podia ser entendido como uma subversão, ou alguma coisa do tipo. E é muito preocupante a gente imaginar que isso possa acontecer. E, talvez, a gente que esteja um pouco mais velho, não tanto, mas que tenha um pouco mais de idade, até consiga assimilar melhor. Mas me preocupa, em particular, e há muitas pessoas que eu conheço, como os nossos filhos reagirão a isso. Filhos que cresceram na democracia, cresceram num ambiente em que expressar suas opiniões é tão natural quanto respirar, cresceram num ambiente em que você pode falar o que você pensa, às vezes faz exageradamente, de modo incorreto, mas num processo realmente de educação. E, de repente, nós nos vemos voltados a um momento em que nós temos que, não apenas pensar no que vamos falar, mas, principalmente, nos policiar, porque podem haver consequências sérias para nós e para as pessoas mais próximas. E, em função disso, por que eu fiz toda essa introdução? Porque, falar de democracia e trabalho no contexto em que a gente vive, estando desalentado como eu, eu podia terminar em cinco minutos. Falei, bom, acabou a democracia, o trabalho já acabou há muito tempo. Então, muito obrigado a todos pela atenção que foi dispensada aqui, parabéns pelo evento e vamos para o coffee break. Mas eu não vou contaminar vocês com esse meu desalento, até porque isso seria capitular, isso seria fazer exatamente o que eles querem. Nessa era que nós vivemos, que é a da pós-democracia, o elemento mais presente é o da pós-verdade, que significa exatamente o reconhecimento de que o que existe é o que eu penso que existe, e não necessariamente o que acontece. E, quando nós deixamos o lado de lá assumir essas suas percepções como verdadeiras e nós ficamos calados, nós estamos dando razão a eles, porque eles não têm o contraditório. Então, eu vou resistir a esse desalento, que, principalmente, me assalta desde o final do mês passado, principalmente, mas não só, mas vou tentar aqui expor um pouquinho do que eu penso em relação a esses dois assuntos principais que são objetos deste painel, a democracia e o trabalho e como isso se relaciona. Então, eu acho que é muito oportuno a gente debater a democracia exatamente ao final de um processo eleitoral, em que, segundo o discurso mais presente, é a consagração efetiva da democracia com a possibilidade de participação popular nos destinos da nação, por intermédio da sua representação eleita, e que acaba gerando um desses elementos de pós-verdade, que é a afirmação de que a existência de eleições livres e uma possibilidade de alternância de poder é a afirmação concreta de que vivemos um Estado democrático. Isso é, no mínimo, ingenuidade, quando não uma fé. Nós sabemos que a democracia não se consagra apenas por esses elementos. São elementos importantes, constitucionais, não apenas no sentido da Constituição, mas constitutivos, efetivamente, mas isso não se esgota na concepção de democracia. Efetivamente, se constrói uma sociedade democrática quando ela é igualitária, com oportunidade de acesso a todos os elementos que a sociedade oferece à maioria das pessoas, quando não se tem práticas discriminatórias institucionalizadas, quando não se tem exploração, quando não se tem recortes de gênero, de orientação sexual, de etnia, isso, sim, faz uma democracia. E, portanto, a democracia é um processo de construção, e aí emprestando a professora Hannah Arendt, e reconstrução permanente. Ela não se faz apenas, então, somente pela previsão de eleições livres ou pela simples possibilidade de alternância de poder. E é interessante que nós observamos que a Constituição de 88, agora balzaquiana, ela vem e promete uma série de direitos. E aquilo, para quem viveu aquele momento, como é o meu caso, de muitos aqui, alguns não, mas outros vivenciaram aquele momento, aquilo foi um processo muito complexo e que consagrou uma espécie de consertação social justamente pelos efeitos do pós-ditadura, aquilo que nós vivíamos naquele momento, vivemos naquele momento tenebroso, e não por acaso, o capítulo dos direitos fundamentais, ele reconhece ali uma série de garantias que hoje parecem tão banais, a gente lê aquilo e não entende o porquê se colocou, mas aquilo representava um passo fundamental no reconhecimento efetivamente de uma Constituição, como disse o então deputado Ulisses Guimarães na promulgação, uma Constituição cidadã, que reconhecia ali o atributo elementar de cidadania, no qual se integra naturalmente todo esse rol de direitos fundamentais que envolvem as questões do trabalho, da saúde, da moradia, da educação, do acesso à justiça. E o nosso grande desafio, falo nosso, de todos nós que operamos o direito, que atuamos nas ciências humanas e que somos preocupados com a sociedade, foi tentar incrementar aquilo que o legislador constituinte estabeleceu em 88. E os avanços foram significativos, ainda que tímidos, talvez pelo nosso déficit histórico com relação a diversas camadas da sociedade. Nós tenhamos aí a impressão de que muita coisa foi feita, na verdade, muito ainda havia a se fazer. E, de repente, nós nos vemos, com este processo, repito, em plena construção, ser interditado por um hiato democrático que, descaradamente, assume o papel de desconstrução, repito, daquilo que pouco se conquistou, mas que, na realidade, representa muito para aqueles que quase nunca tiveram nada. E é um exemplo dos mais dramáticos disso a Emenda Constitucional 95, que todos conhecemos, oriunda da famosa PEC do fim do mundo, que faz exatamente aquilo que a Constituição não queria, que é limitar, congelar os investimentos em saúde, em educação, nos serviços públicos em geral. Num processo já de preparação para a consagração de uma redução da importância do Estado e redução do papel do Estado nas relações das pessoas. Dentro daquela linha que vocês bem pontuaram aqui quando fizeram a apresentação deste seminário. Então, o cenário que nós identificamos a partir desse momento, que exatamente atravessa aí após esse loop, que também foi narrado aqui na apresentação, é esse cenário de devastação dos direitos, que envolve, naturalmente, a reforma trabalhista. Só para vocês entenderem, eu estou falando reforma entre aspas. Como aqui a linguagem é oral, não é linguagem escrita, não dá para explicar. Mas eu faço questão de pontuar aqui reforma entre aspas, porque, para mim, não é reforma coisa nenhuma. De qualquer forma, esse cenário é muito mais preocupante quando a gente olha para o futuro que nos espera a partir do mês de janeiro, porque, de um lado, nós não temos muita clareza, pelo menos eu não tenho, não sei se perdi a capacidade de interpretação, muita clareza nas políticas do candidato eleito a respeito dessas questões sociais. Nós temos ali um conjunto de generalidades, frases de efeito, sem que a gente tenha uma visão concreta do que se pretende fazer. A cada dia, uma surpresa, inclusive com as indas e vindas típicas de quem talvez não esteja tão preparado para assumir as funções que estão por vir. E, segundo, mas isso é secundado, não sem tanta importância, por aquele que se diz o grande poderoso, todo poderoso do futuro governo, que é uma pessoa de assumida condição liberal e que tem, naturalmente, nenhum preso pelos pilares do Estado democrático e social. Então, é muito difícil fazer esse exercício de futurologia, não é? Mas, lamentavelmente, o cenário é esse. Se nós tivermos, neste governo ilegítimo, que tocou o Brasil nos últimos dois anos, uma investida grave nesse processo gradual de construção e reconhecimento dos direitos sociais, eu não duvido que isso se acentue no próximo governo, claro, a depender de como nós vamos nos conduzir em relação a isso. nós estamos sob esse prisma muito distantes ainda de uma consolidação democrática, seja porque o que nós tínhamos em termos de reconhecimento desses direitos estar conduzido de modo incipiente e agora aparentemente interditado, e a gente já vê movimentos no sentido de se retirar aquilo que foi consagrado, ou seja, além de não se acrescentar nada mais, retirar o que foi acrescentado, como essas discussões que nós estamos vendo todos os dias, dou como exemplo a mais latente de todas essa figura anacrônica chamada escola sem partido. Na verdade, deveria chamar escola sem o seu partido, porque o meu pode, não é isso? Então, esse é um amplo retrocesso, porque enquanto a Constituição consagra o direito universal à educação e reconhece a relevância do papel do professor na construção inclusive da cidadania, que ela própria segura, quando você interdita a ideia simplesmente tolhe de vez qualquer possibilidade de evolução no pensamento. Eu fico imaginando o que será de um professor que não poderá falar em sala de aula aquilo que pensa, aquilo que, às vezes, não apenas o que ele pensa, mas como a nossa professora de filosofia aqui, o que pensam os filósofos poderá ser eventualmente acusada de descumprir as diretrizes da escola sem partido ao citar um autor ou um filósofo que, eventualmente, não seja do partido dominante. Mas, tirando esses aspectos, mesmo naquilo que, sobretudo, a imprensa costuma afirmar com relação à existência da democracia no Brasil, isso me parece que não corresponde à realidade. A gente, inclusive, ouviu recentemente frases no sentido as instituições estão funcionando, a democracia do Brasil é sólida, a democracia do Brasil não vai se abalar por elementos tão pequenos como esses que ocorreram e que se pronunciam no futuro. Mas, eu não concordo com isso. E não é uma concordância meramente opinativa. Nós tivemos um julgamento muito simbólico, que é a ação direta de inconstitucionalidade, número 4.650, em que o Supremo Tribunal Federal analisou a questão do financiamento de campanhas políticas. E tem um trecho do insuspeito ministro Luiz Rux que diz assim, a doação por pessoas jurídicas consubstancia, sim, fator de desequilíbrio nos certames eleitorais. Máximo porque os limites máximos previstos na legislação, em vez de inibir, estimulam que as maiores empresas façam as maiores doações. Diante desse quadro, eu indago, ele, não eu, essa lutar, à luz dos princípios democráticos, princípios democráticos e republicanos, a manutenção de um modelo como esse, que permite a captura do político pelos titulares do poder econômico. Isso é decisão transitada em julgado da Suprema Corte brasileira em ação direta de inconstitucionalidade, portanto, com efeito vinculante. Logo, aquilo que a gente dizia nas nossas conversas de Boteco, que havia uma desconfiança de que existia uma certa compra de votos por parte de determinados representantes da sociedade no parlamento, hoje é decisão passada em julgado pela Suprema Corte do país, que então julgou inconstitucional esse financiamento feito por empresas privadas, dizendo o que eu acabei de ler para vocês. Isso está no voto que prevaleceu do ministro relator Luiz Fux, assumindo claramente a influência nefasta do poder econômico sobre a atividade política, uma completa e total, em um completo e total desvio de finalidade. Aí nós compreendemos o porquê que se dizia em 2014 que naquela época o Congresso Nacional eleito era o pior Congresso de toda a história. Isso no seu conjunto, naturalmente, sem atingirmos a todos, sem afetarmos determinados parlamentares que sabemos que são muito combativos e extremamente comprometidos com o que fazem. Mas, essa decisão do Supremo que é de 2015 ratifica esta impressão que antes tínhamos, repito, por mera suposição, coisas do gênero. Pois bem, apesar da proibição, nós sabemos, e os jornais dos últimos meses estamparam essa informação, que esse processo continua existindo. Não deixou de ocorrer, inclusive, com manchetes escandalosas nos jornais e nos sites de notícias indicando a prática de aspas, doações de empresas privadas para campanhas políticas, demonstrando o seguinte, que continua existindo a mesma coisa. Isso revela o quê? A gente conhece um pouco a história do Brasil, revela que o voto censitário voltou, porque lá, antigamente, quando o voto não era universal, quem votava? quem tinha patrimônio, quem tinha dinheiro, quem tinha poder econômico. O pobre não votava, assim como não votavam as mulheres, não votavam os analfabetos, etc. Hoje é isso mesmo, porque todos nós votamos apenas formalmente, mas quem financia os eleitos fundamentalmente são, como dito no voto, as grandes empresas. E, repito, eu não sou juiz eleitoral, não tenho nenhuma pretensão de estudar o assunto. Mas eu não duvido que mesmo com a proibição do Supremo tenha ocorrido inúmeras situações ilegais, naturalmente, de financiamento feito por empresas privadas, o que vai consubstanciar, além de uma ofensa à decisão do próprio Supremo, a perenização deste modelo, hoje, passado em cartório, como se dizia antigamente. Agora, um dado mais delicado que eu vejo nisso tudo foi a transferência dos principais debates da arena política para a arena judiciária. É claro que o Brasil tem uma justiça eleitoral, até se diz, não é minha especialidade, talvez o Mauro conheça melhor que eu, mas existem poucos países ou nenhum outro país que tenha uma justiça eleitoral que efetivamente administra o processo eleitoral. Então, tudo bem, esse debate existe, mas, a princípio, numa leitura preliminar, apenas no contexto da licitude, da legalidade, da organização do processo eleitoral. mas eu não estou me referindo a isso, embora nós tenhamos tido ali algumas decisões estranhas da justiça eleitoral, com critérios diferentes para situações análogas, alguma rapidez um tanto quanto incomum em se tratando de decisões judiciais, sobretudo eleitorais. mas não vou nem entrar neste debate, porque, repito, não é minha seara. Eu quero dizer da transferência do debate político para a arena judiciária fora do âmbito da justiça eleitoral, transformando, inclusive, com a pretensão de fazer isso às vésperas da eleição, candidatos em réus de maneira adredemente preparadas para criar fatos políticos que, naturalmente, influenciariam nas eleições. Isso foi feito reiteradamente por juízes de primeiro grau, por tribunais regionais, por tribunais superiores e, claro, pelo Supremo Tribunal Federal, que, além de não fazer nada eficiente para combater esse tipo de prática, incentivou, referendou isso nas vezes que foi chamado a se manifestar e se manifestou. Agora, de onde vem isso? isso vem, a meu ver, uma modesta opinião, vem de um movimento crescente de hipertrofia judiciária. De novo, a gente que passou por esse momento de transição democrática do período da ditadura para o período da redemocratização, nós festejamos muito o fato de que houve uma ampliação do acesso à justiça, as pessoas que antes tinham interditado o direito de procurar ao judiciário passaram a buscar os seus direitos, claro, isso resultou num cenário hoje bastante dramático que é o de termos 80 milhões de ações sem julgamento no poder judiciário, aquilo que se chama de super ou hiperjudicialização. Isso, de fato, ocorre, mas isso também não retira o mérito da expansão do acesso à justiça, que foi uma conquista importante da Constituição. Mas o que eu vejo é que há uma judicialização da vida. Então, tudo se torna um problema a ser judicializado e perdemos com isso o foco daquilo que realmente é importante de ser judicializado. E aqui não é uma crítica, não leiam dessa maneira como fazem aqueles que criticam especialmente a justiça do trabalho que dizem que nós temos um volume excessivo de ações. Não, eu não estou desse lado. Nós temos um número excessivo de violações de direitos e que naturalmente representa um número grande de ações trabalhistas. Mas a judicialização não é causada pelo trabalhador. Quem judicializa as relações de trabalho é o empregador que não cumpre a lei. É essa lógica que tem que ser reconhecida. Mas voltando ao que eu estava dizendo, essa hipertrofia do judiciário ocorre porque há uma busca cada vez maior de soluções jurisdicionais quando não se consegue por outras vias esta solução. E isso deu ao judiciário um protagonismo que eu acho realmente indesejável. Eu sou juiz há 24 anos, passei já por algumas fases da magistratura, mas eu vejo cada vez mais com dificuldade esse protagonismo do poder judiciário, especialmente com o protagonismo que alguns dos seus membros acabam tendo num certo desejo de virar celebridade. Alguns já viraram, mas aquele desejo que lembra um pouco aquele personagem antigo do Chico Anísio que queria ter um crachá, Bozó, isso mesmo. Eu estou na... Não vou citar o nome dela não porque não merece. Eu estou na fulana? Não. Então é isso, me parece que existem personalidades do mundo, do meio jurídico, não só do judiciário, mas também do Ministério Público e até da advocacia, que são doidos por holofotes e que exercem um protagonismo extremamente perigoso. Não que nós estejamos defendendo a existência daquele juiz completamente desvinculado da realidade, totalmente abstraído do meio em que vive. Muito pelo contrário. Mas, daí, a ele invadir diariamente a sua casa, se tornar manchete do jornal da manhã, do site de notícias à tarde, do jornal noturno, tem algo estranho. Eu já fiz essa analogia, é sempre complicado fazer analogia com o futebol, porque pode parecer um tanto quanto antipático e tal, especialmente para quem não gosta de futebol, mas, para mim, vale a mesma regra. Quando o árbitro do futebol aparece mais do que os atletas, tem algo errado. Para mim, é a mesma regra. Quando o juiz aparece mais do que o conflito, tem algo muito errado. O juiz não é protagonista do processo, ele é o administrador do conflito. E, hoje, nós temos juízes popstars, juízes que são chamados para tirar selfies. E, quando estou falando o juiz aqui, não é só o juiz de primeiro grau, não. É ministro, são todos, são magistrados em geral. São chamados para tirar selfies no supermercado, no shopping, em shows. Então, isso é ruim. Eu acho isso ruim. A pessoa que se propõe a isso deve gostar, mas eu acho isso muito ruim, porque perdeu um pouco o seu sentido. E, esse processo gerou um dualismo interessante, que é o dualismo entre responsividade e ativismo judicial. O que acontece? Quando se fala em juiz responsivo, há uma preocupação fundamental em que o judiciário supra aqueles vazios constitucionais. A Constituição, como eu disse, prometeu muita coisa e não cumpriu, não por sua deficiência, mas porque o poder legislativo, o poder executivo não agiram como deveriam. As pessoas buscam um judiciário para isso. Um dos exemplos mais latentes acontece na área da saúde. Quando isso acontece, o juiz está sendo responsivo, está dando uma resposta à sociedade a uma necessidade que decorre do cumprimento da Constituição. Já quando o juiz usa as suas percepções pessoais para restringir direitos, ele é ativista. É um ativista e que pratica um solipsismo, que é uma expressão que hoje muitos usam, que representa o quê? O considerar que eu sou o principal elemento desse processo e, portanto, a minha opinião é a que vale, independentemente das suas amarras com a legislação, suas amarras com a doutrina e tudo mais. E aí vem essas criações judiciais. Então, o que acontece? O judiciário brasileiro que deveria ser responsivo foi se tornando ativista e totalmente seduzido por aquela figura da sociedade do espetáculo. Ele passou a não apenas negar direitos constitucionalmente assegurados, como passou a reescrever o Supremo em mais de uma oportunidade, reescreveu a Constituição. Tem até aquela brincadeira nas redes sociais que tem as Constituições riscadas com o acréscimo feito pelo Supremo como na velha questão do princípio da presunção de inocência, que eu nunca vi uma relativização tão absurda como esta. Agora, é curioso, a gente ouve muito a seguinte piada, que o liberal brasileiro é liberal na economia, mas conservador nos costumes. Liberdade de mercado, liberdade de contratação, mais sexo controlado pelo Estado. Homossexualidade nem pensar, isso tem que ser controlado. Então, eu sou liberal, mas até certo ponto. Espera aí. E o Supremo é quase isso. Por quê? O julgamento da terceirização, não, pode terceirizar tudo, por que não? Há livre contratação, livre iniciativa, etc. Mas, em matéria penal, não. O Estado tem que ser duro, tem que punir, o sujeito fez, tem que punir. Cadeia para os bandidos. Esse é um discurso muito antigo que o Supremo reverbera a todo o tempo. Então, o que acontece? Onde eu quero chegar aqui? Já concluindo essa primeira parte, porque depois tem mais uma parte de mais uns 40 minutos. Eu já entendi. Eu quero chegar no seguinte, que o judiciário brasileiro, ele está sendo o agente do Estado pós-democrático. Porque o que caracteriza o Estado pós-democrático? Quem tem trabalhado muito esse conceito é o Rubens Casara, o juiz, meu colega, amigo, inclusive membro da Associação Juízo para a Democracia, como eu, que fala que é o Estado em que não existem limites para o poder, qualquer poder. Os poderes não têm limites. Basta que você invoque uma razão de Estado, mas do Estado que interessa, efetivamente, não há limite algum para a sua atuação. E é isso que estão dizendo. Você pode cometer um crime, mas, se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, isso não é crime. Se você pedir desculpas, não é crime. Não é verdade? Então, isso, a gente ri, mas é triste, porque, olha só, é a justiça brasileira consagrando o Estado pós-democrático. Então, como falar em democracia nesse contexto? Então, quando eu falei no início que era, provocava vocês a discutir a justiça, é exatamente isso que eu quero dizer. Não adianta a gente discutir a democracia se não rediscutir o papel do poder judiciário que ele vem assumindo. E aqui, vou fazer, já conectando com o trabalho muito rapidamente, uma análise que também perpassa pelo que vem sendo feito com as relações de trabalho. Vocês vão ter a oportunidade de debater muito a reforma trabalhista, mas eu não quero deixar de pontuar algumas coisas. A meu ver, a reforma trabalhista, que todos já conhecem bem a essa altura, e aqui lembrando que eu estou falando entre aspas, a Lei 13.467, ela visou criar o direito do trabalho do inimigo. Assim como no direito penal, tem o direito penal do inimigo que diz o seguinte, olha, existem pessoas que são inimigas da sociedade, então essas pessoas não podem ter direitos. O direito penal mesmo é para o crime de colarinho branco, para aqueles crimes que são, crimes qualificados, de gente qualificada. Inimigos do Estado têm o direito penal repressivo, punitivo e que não transige. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. E o que faz o direito do trabalho do inimigo? Exatamente a mesma coisa. O endurecimento das regras processuais, o enfraquecimento dos sindicatos, a criação de figuras de flexibilização da relação de trabalho. está aí, a semana surgiu um dado de um terço já dos contratos são de trabalho intermitente. Isso é criar um direito para o qual, perdão, destinado a um inimigo. Inimigo de quem? Do capital. É alguém que está incomodando o capital porque ele quer direitos, como diz a professora, ele quer favores que o capital dá a ele. então ele não precisa de um direito, ele precisa de um direito do inimigo. E foi isso que tentaram fazer com a reforma trabalhista. Esse emaranhado de regras assistemáticas, horríveis, mal escritas, tiveram efetivamente a função de criar esse modelo de repressão aos trabalhadores, entendendo-o como inimigo. E aqui eu faço uma autocrítica, porque a justiça do trabalho, embora tenha a sua importância, a sua relevância histórica, relevância institucional contemporânea e que deve ser defendida, não falo isso por questões corporativas, mas por ser convencido disso, ela também é responsável. Porque muitos juízes do trabalho foram agentes desse processo e continuam sendo. Vocês sentiram na pele juízes ansiosos pela vigência da Lei 13.467, inclusive aplicando antes da vigência. e muitos comemorando aquele caso famoso do sujeito que talvez nunca tenha sentenciado no sábado, mas resolveu sentenciar no sábado porque era o dia da vigência e ele não ia perder o prazer quase sexual de pontinhos, o trabalhador que é o inimigo do capital. Então, esses juízes também estão fazendo esse papel sujeito. E quando eu falo juiz, de novo, estou falando do juiz, do desembargador e de ministros, em tese, claro. Não estou falando de ninguém em particular, até porque tem nome que a gente não pode falar mesmo. Então, o que acontece? A Justiça do Trabalho também tem a sua responsabilidade nisso, tem um papel significativo neste processo. E eu até costumo dizer que existem juízes que estão na Justiça do Trabalho, mas que não têm nenhum compromisso com o trabalho ou um compromisso muito reduzido com o trabalho e, por isso, não mereciam chamar juízes do trabalho. Deveriam chamar juízes do capital, porque é o que eles defendem. E quando se tornam juízes... Obrigado. E quando eles se colocam a serviço da pós-democracia, estão fazendo o trabalho sujo que o capital a eles outorgou. Eu encerro agradecendo a atenção de todos, mais uma vez cumprimentando a realização do evento, desejando que vocês tenham aí um período de ótimas discussões e que espero que daqui possam florescer os elementos essenciais para aquele antídoto citado na abertura, para que a gente possa resistir a tudo isso. Muito obrigado. Bom, quem agradece somos nós. Eu combinei com a Jane de que, em geral, em mesas chamam os moderadores para apresentar quem vai falar e o moderador acaba falando mais do que quem vai falar, porque as falas são instigantes. Então, a professora Silvana já tinha nos instigado a pensar sobre democracia, agora vem o Carlos Eduardo e nos instiga mais ainda a refletir sobre os nossos dilemas, aquilo que, inclusive, nós temos vivido ao longo desse período, de fato, de uma hipertrofia do acesso à justiça, mas, ao mesmo tempo, agora, a interdição do acesso à justiça do trabalho em função de uma condição perversa de interditar que o trabalhador corra atrás dos seus direitos, como se fazia e como se falava para o trabalhador mais simples, corra atrás dos seus direitos, ele vai correr onde? Ele vai correr na justiça do trabalho, que é onde ele conhece. de fato, tivemos e temos muito a refletir sobre esse papel, o papel do protagonismo do judiciário e o papel do protagonismo desse perfil, digamos, de juiz ou também dos demais atores jurídicos que estão à volta e às voltas com o que está acontecendo no mundo do trabalho e com a democracia e teremos aí um tempo para fazer as nossas análises e saber como é que vamos nos conduzir. Portanto, eu já passo de pronto para a Jane, para também não me estender, para a Jane apresentar o nosso próximo convidado. Não sem antes agradecer o professor Carlos Eduardo também. O senhor cita o Rubens Casara falando da pós-democracia e é interessante que antes vivêssemos numa crise democrática, como ele mesmo fala, porque a crise democrática pressupõe a possibilidade de superação e de consolidação democrática. Quando você fala em pós-democracia, você precisa começar a reconstruí-la já. A gente não tem nem a possibilidade de superação. Mas, então, já apresentando o nosso próximo palestrante, o doutor Ronaldo Curado Fleury, é procurador-geral do trabalho, bacharel em ciências jurídicas e sociais pelo Centro Universitário do Distrito Federal e especialista em relações trabalhistas, negociação coletiva. Coordenou o Fórum Interinstitucional de Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social no contexto de discussão das alterações da reforma trabalhista e é autor de obras coletivas e artigos publicados em periódicos. Então, de imediato, lhe passo a palavra. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer... Aliás, desculpa. Boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer o convite para estar aqui. Faço isso nas pessoas dos meus amigos Eymar e Fernanda. Eles me colocaram no final, que é para todo mundo ir embora. mas vamos colocar o Ronaldo no final porque o pessoal já vai saindo, facilita, a gente economiza no coffee break. É aquela parte, Casador. Você falou que a gente tenta se livrar do nervosismo. Primeiro, eu vou chamar a atenção do Eymar. A Lei Complementar 7593, ela garante igualdade de tratamento entre os magistrados e os procuradores. Você chamou Carlos Eduardo de Carlos Eduardo e me chamou doutor Ronaldo. Exijo paridade... Não, eu exijo paridade sem o doutor. Desculpa, doutor, eu quero... Não, não, não. A paridade é me chamar de Ronaldo. Exatamente. antes de começar, eu quero falar algumas questões aqui. O Eymar falou do professor Roberto Lira Filho. E eu me recordei da época que eu era estudante lá na UDF, onde Carlos Eduardo hoje é professor. Eu não sei se o CA ainda se chama professor Roberto Lira Filho. Ainda chama. Pois é, eu sou fundador daquele CA. Eu fui o primeiro vice-presidente do CA. E nós escolhemos o nome em homenagem ao professor Roberto Lira Filho. Era bem aquele momento do direito achado na rua. e eu quero contar um fato para que a gente consiga ter uma noção do que é uma ditadura, não nos estereótipos da ditadura que a gente conhece, da tortura, dos assassinatos, das violências físicas públicas. Eu gostava, eu era metido a fotógrafo na época que eu era estudante, eu tive um dia do Badernaço lá em Brasília, o pessoal menos novo aqui que viveu em Brasília nos anos 80 sabe do que eu estou falando. Eu tinha uma Pentax Camil e foi destruída pelo policial essa Pentax. Eu quero falar de uma outra face da ditadura. No dia da inauguração do CEAR o presidente do CEAR passou mal. Pela lei de Murphy sobrou para mim e ele me avisou que faltava meia hora, 40 minutos só para a inauguração do CEAR. Eu tinha que preparar alguma coisa para falar. Eu peguei e escrevi ali alguns pontos e peguei duas citações. Fiz o meu discurso. Eu tinha 16 anos. Quando eu fiz 21 anos o meu tio, irmão do meu pai, general Fleury, que era do SNI, do Serviço Nacional de Informações, ele era a nossa alegria porque ele sempre dava presente, era envelope com dinheiro. Todo mundo teve um tio assim, que podia ser qualquer cinco reais que era a alegria da molecada, que a gente comprava o que a gente queria. Esse meu tio, quando eu fiz 21 anos, ele me deu de presente um envelope pardo, grande, e eu falei opa, o negócio melhorou. Dentro do envelope tinha uma pasta, essas pastas suspensas. Eu perguntei o tio, o que é isso? Ele falou essa é a sua pasta na SNI. Eu falei, peraí, eu tenho ficha na SNI? Ele falou, tinha. o tio antes deu a abrir. O que tem nessa pasta? Pelo amor de Deus. Ele falou, tem um discurso que você fez. Eu nem lembrava do discurso, aí fui ver qual que era. E era esse meu discurso. Eu perguntei para ele, vem cá, então, a sociedade pagou um servidor público para ir em uma faculdade gravar um fedelho de 16 anos cheirando a fralda. É isso mesmo? Ele falou, não, mas você citou Karl Marx. Aí eu falei, tio, eu posso confessar uma coisa? Eu nunca tinha lido Karl Marx. Então, por que você citou? Eu falei, porque na época era bacana, era bonito. Depois eu fui ler, eu li, mas na época eu não tinha nem... Então, isso mostra uma outra face que é a face do desenvolvimento do debate de ideias que, vivendo numa ditadura, isso aqui hoje não estaria acontecendo. Durante as medidas de emergência lá em Brasília, o processo da discussão das diretas já, reunião de mais de três pessoas, três, era proibido. Uma outra coisa que eu queria colocar também é a professora Silvana falou do cartaz lá do movimento 68, mais de 68. Nós fizemos uma campanha, agora estamos fazendo, na verdade, no Ministério do Trabalho de Combate ao Trabalho Infantil, nos inspirando nessa campanha. É o bracinho de um bebê com aquelas fitas, onde põe o nome, o nome do pai, da mãe, etc. E ali está escrito, sei lá, Felipe, diplomata, embaixador do Brasil nas Nações Unidas. É uma campanha de combate ao trabalho infantil. permita que essa criança, que esse bebê tenha seus sonhos. Bem, vamos lá. Eu posso falar em pé? É vício de quem já deu aula. Não, de jeito nenhum. Esse é o primeiro problema da terceirização. A minha filha pegou, estava fuçando as minhas palestras, ela é advogada, hoje, trabalhista, ela não era, agora foi para a área do trabalho, e ela olhou, falou, pai, essas suas palestras estão muito chatas. Chata? Mas você foi em alguma palestra? Falou, não, é apresentação, você só escreve, tem que botar uns efeitos, tudo. Aí eu falei, então faz aí uns efeitos. Ela fez, e eu não consegui tirar, eu terceirizei, e ela ainda quarteirizou para o meu filho de 14 anos. E eu, você terceiriza e não sabe voltar, e que dá. Bem, primeiro, algumas perguntas que a gente deve fazer para início da discussão. A primeira, ainda vivemos numa democracia? Essa é a primeira questão. E eu vou trazer um exemplo prático. A democracia, o auge, o ápice da democracia é o quê? A eleição. É o momento em que a gente, pelo menos em tese, poderia escolher os nossos destinos. O Carlos Eduardo e a professora colocaram muito bem que isso é muito relativo. Mas, em tese, é aquele momento que a gente pode escolher para que lado vai o país, para que lado nós queremos ir. E todas as eleições, a gente vê o quê? A gente vê adesivo, a gente vê camiseta, a gente vê cartaz. quem de vocês se sentiu seguro para colocar um adesivo do seu candidato no carro? Bem, eu não posso colocar, mas, quando eu era servidor do TRT, lá da Décima, lá em Brasília, eu colocava. Como procurador, eu não posso. Mas, se eu pudesse, eu não colocaria. teve um amigo da minha filha, amigo desde do maternal, ele é homossexual, estava com o namorado dele, no dia da votação do primeiro turno, acabou a votação, foram para um bar, o Berute, lá em Brasília, e tinha um adesivo do Haddad no carro. Na hora que eles estavam entrando no carro, chegaram três caras e falaram que, além de comunistas, são bichas. E bateram nos dois. temos democracia ainda? E, entrando especialmente nos temas da nossa discussão aqui. Primeiro, há trabalho sem democracia? Há. Há trabalho. nós temos aí vários países que não são democráticos e há o trabalho. O próprio Brasil, nós já tivemos experiências ditatoriais, plenas, vamos chamar assim, já que, penso eu, esses tempos, eu diria, esquisitos que a gente passa, mas, numa ditadura plena, por exemplo, na recente ditadura militar, havia o trabalho. E, aliás, o trabalho com muito mais direitos do que nós vivemos hoje. E, se a gente inverter a frase, há democracia sem trabalho? Nós podemos falar que vivemos numa democracia plena quando nós temos quase 13 milhões de pessoas que não têm um emprego e que nós temos praticamente 27 milhões de pessoas que estão na informalidade ou simplesmente desistiram de procurar um emprego? Num país com tantas desigualdades, num país onde não é dado a muitas crianças, não é dado a muitos adultos, por exemplo, pessoas transexuais, pessoas com deficiência, negras e negros, o direito ao trabalho, o direito à dignidade, à democracia? Democracia prespõe igualdade. Essas são perguntas que eu quero deixar no ar. Eu tenho muito medo quando eu falo e as pessoas falam nossa, adorei, você tirou todas as minhas dúvidas. Então, você não entendeu o que eu falei. Porque eu acho que o objetivo de um debate como esse é suscitar dúvidas. E a gente sai daqui pensando. Pensando se as nossas certezas são tão certas e se as nossas dúvidas eram dúvidas. E é o que eu me proponho a fazer. Eu vou matar minha filha. Desculpa, eu não falei isso não, tá? Força de expressão, por favor. Você vê como é que o povo está maluco. A minha filha estudou oito anos numa escola e o sonho dela era formar no fundamental para ir para a posada do Rio Quente. Tinha a excursão da escola e ela não falava de outra coisa. Faltavam uns três meses para ela... Três meses, não. Seis meses para acabar na época oitava série, agora é o nono ano. Aí chamaram os pais para fazer uma reunião para discutir sobre a tal da viagem para a pousada. E alguns pais começaram a reclamar que era muito cara. Falaram, não, vamos para Itiquira. Itiquira, para quem não conhece ali pertinho de Brasília, é uma cachoeira. Assim, acabou a cachoeira. Aí eu falei, eu sou contra a gente mudar. Primeiro, porque eu acho que minha filha merece ir para a pousada. Acho que ela vai se divertir muito e ela não fala de outra coisa há pelo menos oito anos. E eu, obviamente, usando força de expressão, eu falei, não, é, chegar em casa e eu falar com ela que ela não vai para a pousada, vai para Itiquira, ela me mata. Aí, no dia seguinte, minha filha chega em casa e fala, pai, você, por acaso, na reunião, falou que eu ia te matar se eu não fosse para a pousada? Eu falei, filho, eu acho que eu falei. Ela falou, meu amigo falou que a mãe dele comentou isso, estava comentando com outra mãe, que é absurdo, um pai falou que a filha matava. Ele disse, se ele não fosse, mataria ele, se ele não, mataria o pai, a filha mataria o pai se ela não fosse para a pousada. Isso é uma coisa maluco, já vai, mas esse é o mundo que a gente vive. E, nesse mundo que a gente vive, o mundo do trabalho, foi dito, foi apelidada a reforma, entre aspas, como bem colocado pelo caso do Eduardo, falou-se muito em modernização. essas fotos são fotos feitas por procuradores em inspeção. Isso aqui é realidade. aqui não dá para ver que foi cortada, tem um porco aqui embaixo que é onde os trabalhadores dormiam. Isso aqui foi uma operação do trabalho escravo. Bem, vamos lá. Está dando para ler a parte que ficou branca lá? Para a gente falar do processo democrático brasileiro e falar da evolução política do Brasil e o mundo do trabalho, não há como a gente não fazer um pequeno retrospecto histórico e eu não tenho a pretensão aqui de dar aula de história, nada, mas apenas trazer um pouco do que pode, talvez, ser uma explicação para esse mundo que a gente vive hoje em relação ao direito do trabalho. Bem, nós passamos do período colonial, já tinha escravidão, obviamente, mas no período colonial a gente não tinha nenhuma discussão no Brasil acerca de direitos. Os direitos nos eram entregues por costumes, tudo que vinha de Portugal. e veio todo o período durante já o colonialismo e depois no período monárquico, a escravidão, que foi abolida há 130 anos atrás, pelo menos oficialmente, e penso eu essa abolição tardia da nossa escravidão, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, a gente ainda paga um preço muito alto. A gente paga um preço muito alto porque, naquele período do colonialismo, o trabalho era visto como algo sujo. Quem era da nobreza não podia trabalhar. O trabalho era coisa de escravo. Uma frase que é uma das frases, na minha opinião, mais belas representativas do mundo do trabalho, que é o trabalho é nobrece, no Brasil é visto como brincadeira. Você está trabalhando demais, o trabalho é nobrece. Vamos fazer uma experiência? A Mega Sena acumulou, não sei se acumulou de novo agora. 70 milhões. falem de novo não, senão para aqui e vou lá jogar. Se a gente for numa casa lotérica, a gente pega em entrevista 10 pessoas que estão na fila para jogar. Vamos perguntar, fazer a mesma pergunta para as 10. O que você vai fazer se você ganhar sozinho na Mega Sena? é parar de trabalhar. É sempre assim, não vou, ninguém fala, não, eu vou passar a fazer trabalho voluntário, eu vou deixar o trabalho que eu faço hoje porque eu não gosto para buscar um sonho que eu tenho de trabalho. isso é um pouco dessa herança que a gente tem de que o trabalho não é algo que nos dignifica. Se é um trabalho considerado de menor qualificação, então, vou dar um exemplo da minha casa. o meu filho foi morar na Austrália, morou um ano e meio. O pessoal perguntava, pô, e como é que ele, você fez para sustentar ele um ano e meio lá? Eu falei, não sustentei não, ele trabalhou de pedreiro. Oh, trabalhou de pedreiro. Vamos pegar aqui. Se eu chego, falo, não, o seu filho faz o quê? Não, tem uma filha advogada e um filho pedreiro. Falar, pô, o que houve com esse filho pedreiro? O que deu errado com o pedreiro? Mas não, na Austrália pode. A nossa elite, ela quer viver no primeiro mundo, pagando o preço de terceiro mundo. Eu quero viver no primeiro mundo, mas não abro mão da passadeira, da cozinheira, da lavadeira. porque lá não tem isso não. Esse meu filho que foi para a Austrália, uma das primeiras vezes que eu conversei com ele pelo vídeo do WhatsApp, ele estava cozinhando, fazendo um gororoba lá, horrorosa, claro, eu elogiei agora a gororoba dele. Pô, deve estar bom. Ainda bem que não dava para ele, então experimenta, não é, pai? Mas lá é comum. Ele hoje mora na Alemanha, está se virando. Aqui não. Aqui, se o seu filho vira pedreiro, se sua filha vira babá, é porque alguma coisa deu errado. porque o trabalho no Brasil para a classe dominante só é admissível se for um trabalho de classe dominante. O filho tem que ser engenheiro, advogado, médico. O período de ditadura militar e alternância entre autoritarismo e democracia é uma constante do Brasil. Se a gente fazer um retrospecto histórico e pegar o século XX, esse século talvez tão maluco quanto são os dias atuais, ficou muito bem colocado pela professora Silvana, nesse século nós tivemos períodos de ditadura, períodos de democracia. E é interessante que a gente sempre, quando a democracia parece que vai se esgotando e a tendência é todo mundo esquecer o que é uma ditadura e é abraçar esse sistema de governo no qual não temos liberdade. O próprio golpe de 64, o movimento de 64, eu queria ver se fosse um cabo e um soldado fechar o Supremo se fosse um movimento ou um golpe. Mas o golpe de 64, ele, se não teve apoio popular, teve a conivência popular. Eu não era nascido, eu nasci em 66, esse momento é o momento que todo mundo fala não parece a idade, eu sei disso. Houve uma conivência popular no próprio golpe de 64. E essa eleição agora, que eu sinceramente não sei o que vai acontecer, não faço ideia do que vai acontecer politicamente no Brasil, que, como a professora Silvana colocou muito bem, é muito fácil depois você fazer a análise, falar, nossa, tinha aquele sinal, tinha isso, realmente, como é que eu não vi? O problema é que você vê antes mesmo. Essa eleição é tão maluca que todo mundo que votava no candidato que eu não votei tentava me convencer que ele não ia fazer o que ele estava prometendo que ia fazer. Eu falei, mas eu não posso votar em alguém que defende a tortura. Mas, não vai torturar. Eu não posso defender alguém que fala que mulher tem que ganhar menos do que homem. Não, mas não é assim. Ele falou isso, mas não é. Ele não entende assim. foi uma eleição completamente maluca. Essa. E a gente tem que exercitar esse aprendizado democrático, que também foi abordado pela professora Silvana, que a gente tem que sempre ficar, tem que ser um aprendizado permanente. Democracia não é algo que a gente brinca, não é algo que a gente pode deixar, não, vou guardar a democracia na gaveta aqui, depois eu volto. Não, não funciona assim. Ela tem que ser exercida, ela tem que ser, nós temos que lutar por ela o tempo todo, tem que ser mais ou menos como o nosso cônjuge, a gente tem que ficar reconquistando todo dia, todo mês, se alguém gravar isso pode mandar para a minha mulher. E aí vamos pegar a nossa carta constitucional, a Constituição da República, que eu acho que é a base do nosso sistema democrático, que é a base do nosso, era até a Lei 3.467 o nosso marco normativo dos direitos sociais. Muito se falava da Constituição, da CLT, não, porque a CLT, a CLT tinha deixado de ser o marco do direito do trabalho há muito tempo, desde 1988, quando ele deixou de ser um direito trabalhista e passou a ser um direito constitucional do trabalho. O primeiro movimento dentro dessa construção que chegou-se à Constituição da República foi a campanha pela Anistia, que foi a lei de 1979, um movimento que ganhou ares de popularidade por meio da chamada democracia corintiana. Eu não sou corintiano, sou cruzerense, que ganhou do Corinthians. Teve um jogo do Corinthians, eu não me recordo qual foi, em que colocaram uma faixa na torcida, na Gaviões da Fiel. Gaviões da Fiel apoia a Anistia ampla, geral e irrestrita. A partir dali, claro, teve um monte de... Quase todos os jornais publicaram a torcida com aquelas faixas e ali se iniciou o processo de popularização de luta popular pela Anistia. E, aliás, essa Anistia ampla, geral e irrestrita, nós estamos pagando o preço hoje dela. Porque um dos problemas que a gente enfrenta hoje foi a resistência brasileira em revisitar, em investigar a nossa ditadura, investigar o nosso passado. Esse é o grande problema. Pessoas como Coronel Ustra não ter sido condenado por tortura é algo inadmissível para quem tem pouco de humanidade só. final da década de 70 e início da década de 80, as grandes greves do ABC foi o retorno da democracia social. Foi quando os trabalhadores brasileiros, junto com os seus sindicatos, puderam reivindicar. Era algo que era crime. Greve era crime pela Lei de Segurança Nacional. Fazer greve. depois, em 1982, foi a primeira grande eleição no caso de Brasília. 86 para deputado senador, foi a primeira vez que eu pude votar. Criaram um voto vinculado, que era para garantir que eles teriam maioria na Câmara e no Senado. E depois, em 1984, a campanha pelas diretas já. quem tem mais de 50 como eu possivelmente participou da campanha das diretas já. Foi uma campanha absolutamente maravilhosa, que deu essa sensação de pertencimento a um país que a gente não tinha. Eu falo sobre escola sem partido. eu sou contra porque eu estudei no que eles querem que hoje seja escola sem partido. Eu fui educado na minha infância e parte da minha adolescência, parte, não, toda a minha adolescência, durante o governo militar, tendo aula de educação moral e cívica. Eu nunca esqueço, eu tinha um livro, eram grandes nomes da história do Brasil, grandes heróis da história do Brasil, onde tinha, general Costa e Silva, general Médici, general Ernesto Geis, eram os grandes nomes que a gente tinha. Essas duas fotos aqui foram durante, foram no dia da votação das diretas já lá em Brasília. E aí eu já pulo para a própria Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, Talvez essa Constituição brasileira seja uma Constituição tão rica em direitos sociais, seja uma Constituição tão rica na própria, no sentimento de humanidade que está ali inserido, primeiro, porque ela foi fruto de efetiva mobilização popular. eu lembro já em 86 a OAB em Brasília acendeu a pira da Constituinte. Não sei se você estava lá em mar, já? Ainda não. Na época foi acendida uma pira, foi mais ou menos, sei lá, outubro, novembro de 86, e na época o presidente da OAB lá do DF falou, essa pira só irá se apagar no dia que a nova Constituição for promulgada. E assim foi feito. A característica dela, proteção dos direitos humanos, como alicerce do Estado democrático brasileiro. como toda Constituição que nasce após um período ditatorial, ela surge como um contraponto à ditadura. E assim foi também na Constituição de 46. A Constituição de 88 também é de 46, que traz alguns princípios do direito social, essa característica desse constitucionalismo social. algumas fotos para mostrar bem essa participação popular, que foi essa festa popular que foi a Constituinte. Foi algo realmente muito interessante, mais de mil emendas populares apresentadas. Bem, e aí vamos voltar um pouquinho especificamente para o nosso direito do trabalho, nosso bom e velho direito do trabalho. trabalho. Declaração em Filadélfia, trabalho não é mercadoria. Aí já vem o primeiro problema, que é a tal da terceirização. Na terceirização, a empresa que terceiriza, o lucro dela é baseado no quê? No aluguel de gente. e terceirização é muito diferente. Terceirização de serviço é muito diferente de intermediação de mão de obra. São duas coisas muito diversas. Eu espero que esteja na decisão do Supremo, que foi dito, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes durante o voto que ele proferiu. E uma coisa muito combatida durante as discussões que redundaram na Lei 13.467 foi o caráter tutelar do direito do trabalho. muito foi dito que o direito do trabalho só tutela o trabalhador. Sim, por isso que ele é direito do trabalho. É uma coisa meio ilógica. É mesmo que falavam o direito do consumidor tutela o consumidor. Ele foi feito para isso. Dentro daquele princípio da igualdade, de tratar desigualmentos desiguais, o direito do trabalho surgiu para quê? para proteger, tutelar o trabalhador para tentar colocá-lo em pé de igualdade com o seu empregador. E o mais duro é a gente ouvir operadores do direito do trabalho falando que tem que acabar mesmo essa tutela. bem, o que que vai ser o conjunto normativo que hoje está aí como direito do trabalho se não for tutelar? Bem, desculpa, é direito civil. E alguns ramos do direito civil são tutelados. Como, por exemplo, a parte do direito de família. quando a gente vai falar sobre proteção aos herdeiros, alimentando, são eminentemente tutelares. E o que está em curso no Brasil quando a gente fala em direitos sociais? A finalidade é essa mesmo. Transformar o direito do trabalho em um ramo do direito civil. Tirar essa característica tutelar do direito do trabalho para que ele seja um direito dos contratos. Um ramo, talvez, do direito dos contratos. Quais as estratégias utilizadas? Multiplicação das formas contratuais. é o que batizaram de jornada intermitente. Nome é um negócio interessante. Modernização da legislação trabalhista. Jornada intermitente. Na Inglaterra, jornada intermitente chama contrato zero hora. Ponto. Ou seja, sua garantia é nada. É zero. Claro que o legislador brasileiro não vai se inferiorizar em relação ao legislador em inglês. Então, ele permite aqui que o trabalhador não trabalhe e ainda fique devendo. Nós temos requintos de crueldade. Segundo, enfraquecimento dos sindicatos com a sua retirada como fonte central de negociação. A Lei 13.467 tenta deslocar do centro de poder negocial dos sindicatos para outros entes, inclusive o próprio trabalhador. Eu lembro que eu estava discutindo isso com o deputado Rogério Marinho e ele falou não, mas nós vamos colocar condições. Eu falei, tudo bem, quais são essas condições? Primeiro, tem que ter curso superior. Todo mundo tem curso superior aqui, a gente sabe que manda na empresa, no Brasil. Eu falei, só tem que ganhar no mínimo 10 mil reais. Eu falei, então quer dizer que se eu tenho curso superior e ganho 10 mil, 500 reais, 11 mil reais, eu posso chegar lá bater na mesa e falar esse acordo eu não aceito. funciona assim? Claro, eu falei, onde? Me mostre onde funciona assim, porque eu desconheço. Obstaculização ou inibição do acesso à justiça. Essa é uma parte fundamental. O chamado excesso de judicialização que só é trazido ao debate na justiça do trabalho como se só houvesse processo trabalhista no Brasil. O que eu quis dizer é como se no Brasil só houvesse processo trabalhista, deixa eu corrigir, gerou até, agora fala, não, reforma trabalhista é um sucesso, tanto que diminuiu o número de ações. Bem, se falasse assim, reforma trabalhista no Brasil, tanto que diminuiu, tanto que diminuiu o número de descumprimento da legislação trabalhista, bem, eu seria o primeiro a bater palma, mas a gente sabe que não é isso que aconteceu. E o objetivo, o objetivo, não, perdão, a forma como isso vem sendo feito é um processo de desumanização do trabalhador, um processo de retirada da cidadania do ser humano enquanto trabalhador. Ele, como trabalhador, ele tem menos direitos do que como um cidadão não-trabalhador. E eu vou trazer aqui alguns exemplos para ilustrar isso. Os discursos utilizados pelos reformistas. Primeiro, direito de trabalho gera desemprego e menores salários. Eu não sei de onde tiraram isso. Se a gente pegar 10 anos atrás, o Brasil via pleno emprego com aquela CLT velha, a tia Zona, de 70 anos, que eles falavam. o trabalhador sabe o que está negociando e é infantilizado pela justiça do trabalho. Ele deve ser emancipado. Isso aqui foi retirado do voto do relator no Senado, o senador Ricardo Ferrazo. Três, é mais digno ter um emprego qualquer do que não ter nada. Isso aqui foi dito pelo presidente da República. ou seja, vale qualquer coisa a ser um desempregado. Aliás, teve um articulista da Veja, eu não me lembro o nome dele, e faço questão de não lembrar também, que escreveu um artigo criticando o Ministério do Público do Trabalho e falando que a gente atuava contra o trabalhador. Aí eu fui ler o artigo que me mandaram e falaram que quando a gente faz operação resgata trabalhador em condição de escravidão, a gente está prejudicando o trabalhador. Porque ali, pelo menos, ele tinha trabalho. Se ele não ganhava salário, isso aí é detalhe. Mas ele estava trabalhando. E nós chegamos lá e tiramos a dignidade desse trabalhador. o Brasil tem 98% das ações trabalhistas no mundo inteiro. Isso aqui já foi demonstrado, que não corresponde à verdade. O que assusta é quando um ministro do Supremo Tribunal Federal vai na Inglaterra e fala isso. E a fonte que ele utilizou foi um amigo dele que é dono de empresa. 5. A CLT é uma velha senhora que tem mais de 70 anos. Antes da lei 13.467, mais de 85% da CLT já tinha sido alterada. E 6. A flexibilização dos direitos trabalhistas ocasiona a criação de empregos e o fim da informalidade. O que aconteceu? Já há um ano, já há mais de um ano da vigência da 13.467. O desemprego aumentou agora. No último mês ele deu uma caída. 130 mil, se não me engano, empregos. E eu estava em um debate com um economista que defendia a reforma trabalhista e ele falou não, mas agora a economia começou a crescer e houve o aumento do desemprego. Falei, peraí, desculpa, mas esse discurso é meu. E eu falei isso quando começou, ainda o PL 6787, que deu origem a 13.467, quando eu falava que o que gera emprego não é a flexibilização dos direitos trabalhistas, mas o desenvolvimento econômico. Aliás, não é meu não, desculpa. Isso aí é de qualquer pessoa que tenha estudado o processo de flexibilização em qualquer país que ele ocorreu. A nossa flexibilização, a reforma trabalhista, ela aconteceu tarde. Por que tarde? Porque em todos os países que ela aconteceu antes, esses países já estão voltando atrás, que viram que não funcionam. Nós fizemos muito tarde. Quando os outros países que fizeram reformas semelhantes, já viram que não funciona. A Espanha mesmo, eu estava lendo um dado, que 36% dos trabalhadores espanhóis ganham abaixo de um salário mínimo por conta das formas alternativas de contratação. A Inglaterra, que impôs uma taxa para ajustamento de ação trabalhista, o Supremo, lá da Inglaterra, já falou que, a Suprema Corte inglesa, falou que é inconstitucional. Outra coisa que aconteceu, o aumento da informalidade. Esse é um dos pontos que mais me batiam nos debates do Congresso. Você está contra os trabalhadores que hoje estão na informalidade. Informalidade é um termo que eu odeio, porque a ilegalidade em qualquer ramo do direito é ilegalidade. No direito do trabalho é informalidade. O que aconteceu? depois da 13.467. Aumentou a informalidade. Diminuição das negociações coletivas. De uma forma absurda a diminuição das negociações. Diminuição da massa salarial. Já houve uma redução de 3 pontos, 0 pontos, quem é? De 2 mil para 1.700 reais em média salário de contratação. e a diminuição das demandas trabalhistas, que é um processo que já vem se recuperando, a curva é ascendente e a tendência é que chegue bem próximo. Aliás, hoje, vocês sabem disso muito melhor do que eu, hoje, o que era feito em uma ação está sendo feito em duas ações. com relação aos princípios que estão inseridos na nossa Constituição, a nossa Constituição é toda centralizada na pessoa humana. A característica da nossa Constituição é a humanidade que está ali prevista. no artigo primeiro já fala do valor social do trabalho, o princípio da progressividade da proteção social que está no capte do artigo 7. É interessante que, se a gente pegar alguns trechos da nossa Constituição, eu estava até vendo um quadrinho num jornal, infelizmente eu esqueci qual foi o jornal e eu não tirei foto, que era um menino chegou para a mãe e falou mãe, eu sou a favor da valorização do trabalho, da justiça social, da diminuição das desigualdades e da erradicação da pobreza. A mãe daquele berço diz, meu filho é comunista. Ela falou, não mãe, isso eu estou repetindo na Constituição que a pessoa ensinou. Isso tudo está na Constituição. Então, é o princípio da justiça social, está lá no artigo 3, terceiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Mas aí fala, não, essa parte aqui foi toda feita por comunista. A parte da justiça social, esquece aí. Tem que ter a ordem econômica, que o dinheiro é o que faz gerar o país, faz desenvolver. Vamos lá na ordem econômica. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar a toda a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Função social da propriedade, está lá. E é interessante quando a gente lê, que fala, não, vocês, todos vocês ficam defendendo essa tal de dignidade do trabalhador. Isso tem que ser relativizado. Eu confesso que eu não sei como a gente relativiza dignidade. Me desculpe, mas eu não consigo alcançar como é possível essa relativização da dignidade da pessoa humana. E agora, o que aconteceu? Gente, mudou o trem aqui. esse já foi? A parte do acesso à justiça, tem hoje a DI 5766, que foi promovida pelo Procurador-Geral da República, à época, o doutor Rodrigo Janot, a pedido nosso do Ministério Público do Trabalho. Fala sobre a questão da justiça gratuita, que foi extinta na justiça do trabalho. É interessante que a justiça do trabalho normalmente é o desempregado, que ele está na sua maior condição de indignidade e de necessidade, que não tem como levar o pão para casa, e a ele é negado a justiça gratuita. Trago aqui o exemplo da Inglaterra, onde criou-se essa taxa e foi julgada inconstitucional pela Suprema Corte. Vou dar uma corrida que eu já estou falando demais. Um pouco sobre a autonomia funcional da justiça do trabalho. Eu falo que, se eu fosse juiz do trabalho, eu teria ódio mortal dessa lei, porque a lei trata o juiz do trabalho como um incapaz. E, quando eu estou falando em incapaz, eu estou falando em alguém que não tem discernimento suficiente para julgar a quem cabe o direito. Porque ela retira, ela, pelo menos, tenta retirar do Poder Judiciário Trabalhista a possibilidade de julgar a realidade de uma relação contratual. Por exemplo, quando dificulta a aprovação de súmulas pelos TRTs e pelo TST. A lei não dificulta, acaba com a possibilidade. eu fui chamado para dar uma palestra no Colé Precor e o tema era Uniformização de Jurisprudência Pós-Reforma Trabalhista. Eu peguei e fiz um slide, o tema da palestra, aí o segundo slide era o 702 da nova redação, aí eu li e o terceiro slide era Muito Obrigado. Falei, acabou a palestra, porque vocês nunca mais vão uniformizar, alterar a súmula nenhuma. Claro que eu falei, não, vamos continuar e falei de outros assuntos também. O artigo 8º, 611-A, restringe o controle jurisdicional das convenções coletivas e acordos coletivos. Fala que só pode analisar as formalidades do contrato coletivo, perdão, do acordo do acordo, do acordo coletivo. O 442-B, que fala que no caso da microempresa individual, aliás, não é um autônomo exclusivo, eu confesso que eu não consigo entender, é mais ou menos falar que Ronaldo é um cara careca, cabeludo. veda que o juiz faça a análise do contrato realidade para dizer se há ou não vínculo de emprego. A precificação do sofrimento, que eu sinceramente acredito que isso vai cair no Supremo Tribunal Federal, porque a mesma composição que existe hoje, recentemente julgou na mesma situação o caso da lei de imprensa falando que essa precificação é inconstitucional. Aqui a inspiração da precificação do sofrimento, da modernização da nossa legislação trabalhista, ela foi inspirada no Código de Amorabi, que é a legislação que eu conheço mais moderna, são só 3 mil anos, que divide o valor do dano moral de acordo com a classe das pessoas e do gênero também, porque ainda temos esse problema no Brasil, as mulheres ganham em média 75% do salário dos homens, ou seja, a dor das mulheres vale 75% do valor da dor dos homens. aqui é uma propaganda rápida sobre o Ministério do Trabalho, como que a gente atua, eu tenho que fazer propaganda da minha firma, não é, gente? Como que a gente atua na tentativa de resgate de valores democráticos, principalmente no que tange a possibilidade de uma igualdade no mercado de trabalho. Para além dessa atuação persecutória, o Ministério Público é muito rotulado como aquele que investiga e acusa. Mas existe um outro Ministério Público, aquele que facilita o diálogo social, o processo de mediação, de arbitragem, e projetos estratégicos de atuação que a gente tem. Trazendo apenas três exemplos desta semana, que eu vivi esta semana. Na terça-feira eu estava em Rio Branco, e lá em Rio Branco nós, pela manhã, inauguramos uma filial do Hospital de Amor, que é o Hospital do Câncer de Barretos, com a destinação oriunda de descumprimentos judiciais lá no Acre, em Rondônia. Nós fizemos uma filial do Hospital do Câncer de Barretos lá em Rio Branco, destinação de 31 milhões de reais, equipamentos, por exemplo, equipamento de mamografia que não existe em hospital nenhum do Brasil, tanto que, junto com o equipamento, vieram técnicos da AGE, da AGE, esse equipamento, para ensinar os médicos brasileiros a utilizarem. Lá também tem um outro projeto, bem menor, mas com um significado social gigantesco, que é Musicalizando a Juventude, onde nós revertemos indenizações, dano moral coletivo, multas de... termos justamente de conduta, para uma ONG que tem lá que, por meio da música, busca resgatar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. Algo fenomenal, foi muito emocionante, depois de 50 anos a gente chora, tem propaganda de sabonete, mas eu me esvaí em lágrimas ali. e hoje de manhã, eu estava em Goiânia, teve a formatura do curso Cozinha e Voz, que é um curso de qualificação voltado para pessoas trans, homens e mulheres trans. O grupo mais marginalizado que existe, 90% desse grupo estão na marginalização, desculpa, na prostituição, por absoluta falta de oportunidade, falta de perspectiva de conseguir um emprego digno. E nós damos curso de poesia, levamos até tabeliões lá para possibilitar o registro do nome social. É interessante, hoje, lá teve uma mulher trans que ela foi no final da cerimônia, ela pegou o microfone e falou, gente, desculpa, mas eu tenho que falar. E começou a falar, falam muito em meritocracia, mas eu quero ver quem teve a vida que eu tive defender a meritocracia. que é hoje, com 31 anos, que eu consegui ter aquilo que a maioria das pessoas tem quando nasce, que é cidadania. Eu até ontem, até o dia que eu fui mudar meu nome no cartório, eu pensava em fazer cirurgia de mudança de sexo, de transição, que eles chamam. Depois que eu mudei minha certidão no nascimento, e agora eu me chamo Bárbara, eu vi que eu não preciso fazer mudança de sexo para ser quem eu sou, porque a única coisa que eu queria era dignidade, era respeito. Foi absolutamente maravilhoso. É o quê? É a gente dar uma possibilidade de mudança, é a gente poder mudar a vida de alguém. E eu usei lá o exemplo que eu falei para o meu filho de 14 anos, a gente conversando sobre profissões, ele falou pai, a única coisa que eu sei hoje é que eu quero ter sucesso, eu quero ser um profissional de sucesso. Eu falei, poxa, legal, filho, a gente tem que fazer isso mesmo, escolha a profissão que você gosta e tenha sucesso. Ele falou, mas o que é sucesso? Pergunta complicada, não é? Eu falei, existem várias formas que as pessoas se dizem com sucesso, por exemplo, a pessoa famosa, que é conhecida, pode ser uma pessoa que se considera de sucesso? Sim, mas tem um preço muito alto para isso. A pessoa que ganha muito dinheiro, se ela souber usar o dinheiro, eu acho que sim. e, para mim, é a verdadeira pessoa de sucesso, que é a pessoa que pode usar o seu trabalho para mudar a vida de alguém. Para mim, esse é o verdadeiro sucesso, o trabalho não se completa na gente, o trabalho do advogado não se completa apenas com fazer uma petição, fazer uma sustentação oral, mas se completa quando vê o seu cliente com o direito dele, satisfeito, do juiz não se completa com a sentença, mas quando há pacificação efetiva daquela demanda social. Do procurador, a mesma coisa. Aí eu trago alguns exemplos que eu vou passar muito rápido, de campanhas do Ministério Público do Trabalho. O do Cozinha em Voz, Pacto pela Inclusão de Pessoas, Jovens Negros e Negras, Mercado de Trabalho, Campanha contra o Preconceito de Opção Religiosa, que é algo que nós temos muito forte no Brasil ainda. Eu vou pular esse aqui, que eu já falei muito sobre parte de cidadania, tudo, e vou para o final, que é essa frase que eu queria deixar para vocês como reflexão. em sua vida de menino ou menina pobre, o que conhece para querer? A falta de ensino público de qualidade retira a oportunidade de escolher. Não há o que alcançar quando não se sabe o que a sociedade nos oferece. Essa frase foi dita pela mais nova procuradora do trabalho, tomou posse segunda-feira, doutora Juliana Beraldo Mafra. Ela, com 15 anos, foi trabalhar como empregada doméstica. A mãe dela, uma pessoa extremamente humilde, era costureira, não queria que a filha fosse trabalhar. E o que ela fez para que a filha não trabalhasse? Ela foi na patroa dela e falou, se a senhora manter minha filha trabalhando, eu vou denunciar a senhora. essa colega, a Juliana, ela falou muito sobre essa questão da meritocracia que muita gente fala e ela coloca isso. A essas crianças, como ela foi, como tantos foram, tantos são, que direito elas têm de sonhar? nenhum. Por quê? Porque elas não sabem o que a vida pode oferecer. Gente, é isso. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada pela sua fala contundente, densa e emocionante também. Eu acho que as falas de todos aqui, elas nos fazem lembrar que, quando nós alimentamos o intelecto, nós também alimentamos a nossa alma. Então, muito obrigada. Eymar, para você agora o encerramento. nós vamos... Nós tínhamos a previsão de parar às 21h10 para um coffee break e retornarmos. Mas eu acho que nós podemos fazer um pouquinho diferente. Porque o coffee break continua servido. No coffee break, nós vamos ter a professora Adriana Lamonier. Está aqui, Adriana? Olha lá. que fará o lançamento do livro dela, Redes Sindicais Internacionais, uma contribuição ao fortalecimento do direito de trabalho na Itália e no Brasil. O professor Adriana Lamonier vai estar no intervalo autografando o livro e é o lançamento do livro aqui no seminário. Vamos para o Luciano. Professora em Minas Gerais e também já colaborou conosco ano passado no nosso seminário. É uma alegria ter você aqui lançando o seu livro. Está bem? Bom, e com isso eu vou passar para cada um apenas para o encerramento. Aí faremos o encerramento e aí vamos para o coffee break, para as conversas e para os papos do intervalo que aí não fica como intervalo, fica como o final do nosso dia de hoje para que amanhã possamos recomeçar. Então, primeiro, doutor Carlos Eduardo, não, Carlos Eduardo? Bem, eu acho que já falei até demais e quero apenas reiterar a importância de criarem, serem criados espaços como esse de diálogo, de interação, porque visões, ainda que convergentes, mas com perspectivas diferentes, elas acabam promovendo aquilo que é fundamental hoje, que é a reflexão. e eu falei bastante do sistema de justiça e a semana passada eu vivencii uma experiência interessante pela segunda vez, na verdade, lá na escola judicial do meu tribunal. Nós fizemos dois encontros de juízes, juízes vitalícios, que já tem a vitalicidade, e a proposta metodológica que foi apresentada pela escola era que o tema era reforma trabalhista, que os juízes se organizassem em cinco grupos cujos temas foram previamente definidos e que tinham um coordenador. Eu era o coordenador do tema da negociação coletiva. E a ideia era que o coordenador fizesse um problema, um caso, e apresentasse para que os juízes fizessem uma interpretação. Alguns contra e outros a favor da reforma trabalhista. mas o mais interessante é que não se podia escolher o grupo em que você ia ficar. Fizemos duas edições disso e na primeira houve uma crítica muito grande à escola. Muitos juízes criticaram. E aí, quando nós fomos fazer a análise para ver se isso se repetiria, eu insistir, é importante que a gente faça isso. Principalmente os juízes que estão acostumados a ser absolutos em suas verdades, eles precisam se colocar no lugar do outro. E aí, nós mantivemos o mesmo modelo, era um sorteio, nós colocávamos no crachá uma etiqueta, ninguém sabia o que era a etiqueta, e na hora eu dizia, aqui está o problema, vocês são do grupo contra-reforma, vocês são do grupo pró-reforma. Isso deu uma experiência dialética extremamente interessante, porque nós vimos, claro, a maioria, pelo menos no discurso, diz que é contra-reforma, mas, na prática, não sei, mas isso trouxe uma coisa que é muito importante nos dias de hoje. A gente vivencia isso cotidianamente, que é esse discurso quase que monossilábico e, ao mesmo tempo, monocromático, que é falar as mesmas coisas para as mesmas pessoas. E as pessoas que estão se acostumando cada vez mais a isso, elas acabam não escutando aquilo que dizem e que não correspondem ao seu pensamento. Então, é importante que a gente tenha instâncias como essas aqui, envolvendo profissionais como tivemos na Escola Judicial em relação aos juízes, mas também representantes do Ministério Público que estão aqui, advogados, advogadas e dirigentes sindicais e todos os profissionais envolvidos com essa temática para que a gente principalmente exercite isso. Repito, ainda que os pontos de vista aqui sejam bastante convergentes, olhares diferenciados vão despertar zonas do cérebro que, por força da influência maléfica dessas mídias sociais, que têm o seu lado bom, mas têm o seu lado perverso, estão nos obrigando a ficar nesse mundo monocromático, que o mundo seja então mais colorido para todos nós. Obrigado. Bom, vou falar rapidinho, agradecer mais uma vez o convite, a atenção de todos vocês de ouvir tudo isso aqui. Eu vou dar um pouco continuidade ao que foi dito agora, porque, a despeito do desalento que foi mencionado aqui por todo mundo e acho que é uma experiência de todos nós com tudo isso que está acontecendo, eu tenho visto muitas pessoas que estavam ou acomodadas ou anestesiadas, tomando iniciativa para experimentar coisas. que seja fazer um seminário, que seja tentar um movimento, que seja tentar escrever alguma coisa, fazer um blog, sei lá, as pessoas começam a se propor, a se ouvir e a dividir a experiência. E eu acho que isso, do ponto de vista da democracia, é muito importante, porque a democracia é uma invenção de direitos, mas a gente tem que levar a sério essa palavra, ela inventa coisas novas e é assim que ela se renova. Então, a despeito do desalento, eu tenho visto e recebido convites para participar de eventos e de conversas que, há dois anos atrás ou há três anos atrás, eu não seria convidada. Então, o fato de eu ser chamada para isso e de eu poder ouvir outras pessoas que eu não poderia ouvir, porque não haveria circunstância para isso, significa que a gente está se movimentando e que disso a gente vai inventar as saídas. Então, obrigada por essa oportunidade. Ronaldo. Não devia nem falar, porque eu já falei demais, passei muito do meu tempo. Uma das coisas que a gente tem buscado no Ministério do Trabalho durante o período da minha gestão é desencastelar os procuradores, é tirar os procuradores não apenas dos seus gabinetes, mas, principalmente, da nossa zona de conforto intelectual. O exemplo disso é o que a gente faz no nosso CIV, que é o curso de ingresso e vitaliciamento, que a gente faz durante o processo de vitaliciamento dos procuradores. Apenas, para que vocês tenham ideia, ontem, à tarde, foram três palestras. todas as três sobre feminismo. O feminismo, sob o ponto de vista acadêmico, dado por uma procuradora, que é professora da UFMG, doutora Lutiana. O feminismo trans, a palestra foi de uma mulher trans, e o feminismo negro, dado por uma negra. a gente procura mexer com um pouco mais daquelas pessoas que se prepararam juridicamente para fazer o concurso. Se a gente chegar lá, quiser dar aula, se eu, que já passei há 25 anos atrás, chegar lá, quiser dar aula de direito para o menino que entrou agora, ele vai ficar rindo da minha cara. Ele sabe mil vezes mais do que eu. Eu fui da banca e não sabia responder nem as perguntas que eu fiz. Então, o que a gente precisa? É fazer eles pensarem, mas não é pensarem juridicamente, só isso, eles já provaram que sabem. É eles não quererem assumir uma posição de defensores das pessoas negras sem respeitar o lugar de fala das pessoas negras. É eles se reconhecerem como preconceituosos para que eles possam combater o preconceito. O nosso preconceito, ele é um preconceito covarde, porque ele não se reconhece. Eu me reconheço como uma pessoa preconceituosa e luto todos os dias, todas as horas para não ser. E a gente precisa de profissionais, advogados, para ficar só no meio jurídico, advogados, juízes, procuradores, defensores públicos, pessoas que pensem fora da caixinha, que pensem num mundo possível que hoje, infelizmente, está se distanciando do que seria o ideal. Muito obrigado, mais uma vez. Desculpa por ter falado muito. Bom, antes de encerrar, dá por realmente encerrado, tem algumas questões que eu queria... Uma, primeiro, agradecer imensamente os três pela disponibilidade. Segundo, contar uma pequena historinha que eu acho que também dá alento para nós todos. Quando nós fomos preparar esse seminário, eu dizia para a Fernanda, esse ano é um ano muito difícil. Vamos fazer um seminário assim, numa sala que cabam 50 pessoas. Porque o movimento sindical foi destroçado na parte financeira, e, além disso, passou e passa por um momento de reorganização muito difícil, com muitos desafios ao mesmo tempo. E, portanto, tem essa questão. Advogados, os advogados trabalhistas estão quase se sentindo em extinção, com a justiça do trabalho interditada pela reforma, e também estão aí, no próximo nós faremos talvez um com, não só com filósofos, economistas, mas também com tropólogos, alguém que... Arqueólogos, que possam... Psiquiatra. Não é? Que possam... Psiquiatra. Aí nós temos, olha, temos que encontrar um lugar que tenha uma sala menor, que possamos fazer, porque nós sempre fazemos, e não é a quantidade de pessoas que qualificam os seminários que a gente tem feito, mas sim a qualidade das pessoas que comparecem e que... Bom, por fim nós tivemos que pedir para ampliar a sala, e ela não está tão confortável para todo mundo, foi em função disso também, e tivemos que, por fim, encerrar as inscrições, porque nós começamos a ter uma demanda que não comportaria nem com o desconforto que se acaba tendo que ter, o que comprova que estamos falando aqui, de que existe uma vida resistente e uma vida existente nesse momento, e que nós precisamos estar juntos e caminhar juntos, e refletir e agir ao mesmo tempo, do ponto de vista da ação, do nosso compromisso social, do nosso compromisso com a democracia, do nosso compromisso, com o trabalho, do nosso compromisso, com uma organização sindical eficiente e que consiga manter para os trabalhadores, sejam eles empregados, sejam eles em qualquer outro tipo de atividade, os seus direitos reconhecidos, e não só reconhecidos, como experimentados, como condição de democracia. Então, agradeço de novo. Amanhã nós teremos a continuidade do nosso seminário com as diversas mesas, mas, antes disso, então, vou devolver para a Jane, para a Jane, então, poder, para os nossos convidados aqui, fazer a entrega dos nossos mimos finais. E a Fernanda também. A Fernanda também.